Esse painel, ele nasceu de uma convergência de fatores que se fogem um pouco à lógica formal, ou seja, eu tive contato com o Patrick Santos agora recentemente, por conta do livro dele, nos 45 do primeiro tempo, e jornalista, jovem pan, a gente conhece a trajetória do Patrick, e o Inácio, talvez desde 2007, com o Zé Luiz, nós fizemos um evento no Parque da Água Branca, no Fórum São Paulo, no Estádio de Leitores, nós tínhamos convidado, mas a questão de agenda não deu muito certo, 12 anos depois conseguimos juntar os dois figuras aqui. E a ideia, o nosso intuito é que, de um lado, você tem um jovem jornalista, o Patrick, que está debutando na literatura, do outro lado você tem um também jornalista, que já consagrado, uma carreira bem extensa, muitas obras já editadas. E o Patrick, ele vai contar isso no decorrer da fala dele, ele teve um determinado momento que ele tirou um ano sabático, e o livro dele tem essa conotação, ou seja, ele deu um intervalo na carreira, na vida ali, por isso chamar os 45 do primeiro tempo. E aí remete à metáfora do futebol, e onde eu pensei, vai casar bem com a proposta de trazer o Inácio, porque, deixa eu mostrar aqui, é o 45 do primeiro tempo, a Loyola está comercializando lá fora, aproveita, pega, compra um e vem autografar. O Loyola, ele, a primeira publicação dele, um livro de contos, depois do Sol, ele abre com um conto muito interessante, chama, aos sábados eles mandam na praça. Ele narra uma partida de bola, da molecada, jogando ali na Praça Roosevelt. E eu pensei, pô, isso vai dar pé, porque você tem dois jornalistas, essa metáfora do futebol está bem interessante. E a Mona, que vai fazer a mediação, muito gentilmente ela veio trabalhar aqui com a gente, ela vai seguir o fluxo, eu gostaria de fazer a apresentação dela. A Mona, você pode vir para cá. A Mona tem uma consagrada trajetória na televisão e no rádio. Iniciou a sua carreira como repórter de cultura no projeto Abril Vídeo, da editora Abril, em São Paulo, passando logo para a TV Globo, TV Cultura, TV Manchete. Trabalhou por duas vezes nessas três emissoras, tendo a oportunidade de testemunhar como repórter a redemocratização do país e os vários planos econômicos que se sucederam ao longo das duas últimas décadas. Pioneira na internet, desenvolveu projeto de banda larga e TV interativa para a AOL, estreando na cobertura do Rock in Rio em programa de entrevistas com artistas internacionais e brasileiros. Foi apresentadora do jornal do Portal Terra e manteve um blog de cultura multimídia no Portal IG. Seus últimos trabalhos na televisão foram na Record e Canal Ideal, com programação dedicada ao mundo corporativo. Atua como apresentadora e mestre de cerimônias em eventos do mundo empresarial, ligados à saúde, ao meio ambiente, tecnologia, mídias sociais e economia. Faz a locução e a apresentação de vídeos institucionais. Nos últimos anos, dedicou-se à literatura. Conduziu durante seis anos o programa Letras e Leituras, projeto que se apresentou à Rádio Eldorado, do Grupo Estado, o primeiro a ter podcasts no site www.letraseleituras.com.br e teve vários formatos, entrevistas e pílulas literárias. Em 2010, lançou o livro Autores e Ideias, pela editora Bem Virá, reunindo algumas das entrevistas realizadas com escritores brasileiros durante seu programa de rádio. Em 2013, organizou os encontros com autores e ideias na Biblioteca de São Paulo, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. O envolvimento com a literatura brasileira levou a acompanhar de perto os principais festivais literários do país. Flip, Fliporto, Gosto das Letras, Fórum das Letras, Jornada Literária do Passo Fundo, Festival de Mantiqueira, Bienal do Livro, onde mediou os mais consagrados autores, desde Marçal Aquino, Miria Leitão, Luiz Rufato, Laurentino Gomes, Fernando Moraes, Ruth Rocha, entre outros. Ela é polivalente. Obrigado, Mona, por você vir aqui fazer essa mediação à vontade agora para fazer o recebimento dos nossos palestrantes. Muito obrigada pela apresentação generosa. Eu quero também agradecer a presença de todos vocês, dizer que a gente vai fazer um bate-papo bastante interativo. Eu costumo fazer a plateia participar com a gente, com perguntas, porque eu acho que essa é a graça dos encontros presenciais, onde também o público pode perguntar, e desde o início, não só no final. Então, como nossa mesa está prevista de agora, 15h30 até as 17h, a qualquer momento, é só levantar a mão e se apresentar e fazer uma pergunta. Eu vou já convidar aqui para o palco o querido amigo, escritor Inácio Loyola Brandão. Inácio, por favor, senta aqui no centro, que você merece esse centro. O Inácio, eu estava ouvindo a biografia, e eu estava... Que em 97? Ele já aumentou? Ele aumentou? É, que eu vi isso lá. Mas, então, o Inácio me proibiu de fazer uma biografia mais extensa do que cinco linhas, e eu estou aqui toda envergonhada com a biografia minha que o Jota leu. Vou convidar para o Patrick Santos, outro grande amigo, assim, de muitas jornadas aqui, e que lançou esse livro tão bacana nesse ano. Patrick, seja bem-vindo. Muito legal mesmo estar com vocês. É um prazer poder mediar esse bate-papo. E acho que todos que estão aqui conhecem muito bem, tanto o Inácio quanto o Patrick, mas eu prometo que eu vou ser breve. Eu queria só relatar uma história, duas histórias curiosas em relação ao meu contato com eles. O Inácio, quando eu estava começando como uma jovem repórter, talvez ele nem se lembre, ele escreveu uma crônica elogiando a regional de Pinheiro, tinha feito a canalização de um rio ali, numa pracinha, e ele escreveu, olha que bacana, está lá o repórter Monadorf mostrando um rio sendo canalizado, urbanizado, então as pessoas podem passear na praça, no verde, e ver o rio, muito simpático. Elogiou, publicou no Jornal da Tarde, se não me engano, você lembra disso, Inácio? Na Folha da Tarde. Foi na Folha da Tarde. Nunca trabalhei no Jornal da Tarde. Olha só, mas eu tenho até hoje aqui, não deu tempo, eu tenho guardado isso em um álbum de várias coisas, mas foi muito legal, porque eu falei assim, puxa vida, que legal, e o repórter começando, e aí um escritor, não sei se naquela época você já escrevia, não, era mais jornalista mesmo, já era, foi 80, para ter publicado 45 livros, que é o que ele já publicou até hoje. Então, olha só, ele escreveu, eu achei o máximo, está lá guardado, eu ia procurar, mas a vida corrida de São Paulo não deu. Depois, muitos anos depois, nos encontramos em várias festas literárias, eu convidei, aliás, pedi para que ele fosse o autor homenageado de uma festa, que eu fui curadora em Aquiraz, eu estava contando para o Patrick, no Ceará, lembra disso, uma festa voltada para professores, e ele foi autor homenageado, foi muito bacana. E, Patrick, a gente tem um convívio bastante próximo também, porque, quatro anos atrás, eu trabalhei na Jovem Pan, e fizemos parte da primeira formação dos Pingos no ZIS, programa com Reinaldo Azevedo, que o Patrick ajudou a desenvolver na rádio. O Patrick já era um veterano da rádio Jovem Pan. Quanto tempo de rádio, Patrick? 24 anos, 3 meses e 17 dias. Como 24 anos? 3 meses e 17. 17 dias. Deixa eu dar para você aqui o microfone, Inácio. Bom, o Inácio, como eu disse, me proibiu de ler uma biografia extensa, eu só queria dizer que ele tem 45 livros, agora há essa dúvida se é 83 anos ou 97, porque as suas biografias dizem que você tem 83, que é o que eu achava também. 83. Ele estava fazendo uma graça só. Me obrigou a falar. E ele acaba de ser eleito imortal da Academia de Letras, foi recentemente empossado, e recentemente lançou esse livro aqui. Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Patrick lançou o 45 do primeiro tempo, nós vamos falar desses dois livros, e também desse percurso incrível, e também nem sempre é o que acontece, do jornalismo para a literatura. E queria começar com isso, Inácio. Você, 83 anos, lançando o livro, participando de feiras literárias, livre, leve e solto, passeando pela cidade, pelo país. Como é que é isso? Como é que você se sente? Esqueci de dizer que também eu estava no grande prêmio, ele recebeu o prêmio Livro do Ano, pelo Menino que Vendia Palavras, um livro incrível, que foi premiado como o melhor infantil, e o do ano. Premiado como o Livro do Ano. E foi uma coisa mais linda que você fez, foi dedicar esse prêmio às professoras dele de Araraquara, que todo ano, quando você chegava lá, elas perguntam dele, ele leva uma caixa de livros, elas lêem os livros dele, eles comentam, tem uma relação superbonita. E foi uma coisa mais, foi um dos jabutis mais lindos, hoje é dia de jabuti, foi quando você recebeu esse prêmio. Então, queria saber como você se sente hoje, sentado diante de toda essa trajetória tão bacana. no começo. No começo. Cada momento é um começo. Aí muita gente chegou, meus amigos em Araraquara, falaram assim, 80 anos e você está aposentado? Eu falei, não, eu estou apenas começando. Porque se eu me aposentar, eu morro. Se eu não tiver um projeto, se eu não tiver um sonho, se eu não tiver que caminhar em direção a alguma coisa, o que eu vou fazer? jogar xadrez e dominó na praça com a turminha lá de aposentado? Nem pensar. Adoro a minha idade. E descobri uma coisa, a melhor invenção do mundo eu descobri aos 80 anos. Qual é? Conta para a gente. Corrimão dos caras. E é verdade. Porque os arquitetos modernos fazem degraus altíssimos. sabe? E esquecem de pôr um corrimão na parede. E eu olhava aquela coisinha e desprezava. Hoje eu sei o que é. Eu acho que devia ter corrimão nas calçadas de São Paulo. Vocês não acham? Devia ter corrimão na vida. Mas, enfim. Eu acho que é sempre um começo. Eu sempre estou começando. Eu lembro que um dia eu passei em Araraquara. Nasci lá. E passei pelo centro. Talvez eu e minha mulher, a Marcia, passei antes pelo centro. E tinha um grupinho lá num banco. Um banco que se chama Senadinho. E aí eles, Inácio, Inácio, eu sou popular em Araraquara. No dia da minha posse, que foi transmitida para Araraquara, o pessoal disse, parece a Copa do Mundo. Que legal. A cidade inteira reunida, vendo numa praça. Inteira é um pouco de exagero. Sim. Mas devia ter 100 pessoas, pelo menos. Mas bacana. Olha só, que coisa mais linda. Aí, Inácio, Inácio, aí vieram. Como vai? Tudo bem, tudo bem. E você? Aposentou? A primeira pergunta. Falei, não. Ah, eu já aposentei a 15, a 18, a 20. Falei, nossa, o que vocês fazem? Nada. Falei, como nada? Nada. Um falou assim, no primeiro dia que eu entrei no trabalho, eu já pensei no dia da aposentadoria. E eu falei, o que você fez da vida? A Marguerite de Rá, grande, romancista francesa, dizia assim, é preciso ser muito, muito forte para não fazer nada. Por que é? E aí foi aquela conversa, eu falei, bom, mas como é que é o dia de vocês? Eu fiz uma crônica sobre isso. A gente vem para cá, umas nove e meia, dez, sentamos aqui no banco, ficamos conversando, lemos de jornal, lê o quê? Só esporte. O resto é uma chatice. E aí, depois, bom, lá pelas onze e meia, meio-dia, a gente toma um chopinho, depois vai para casa, almoça, e deita e descansa. Descansa do quê? E a Márcia, minha mulher, ria. Não, não, mas depois a gente vem à tarde, senta aqui, passa cada menininha. Falei, netas ou bisnetas, os nossos amigos, que éramos todos do científico ali. Não, mas passa umas coroas também. Falei, não comeram naquela época, não come mais. E isso tudo na vida simples de Araraquara. Na vida simples de Araraquara. Estão cansados do dia, no dia de Araraquara. Não estamos nem falando do dia de São Paulo, que é essa loucura que a gente sabe. Aí, saindo a Márcia, minha mulher, falou assim, quem são esses velhinhos centenários? Eu falei, alguns têm dez anos menos do que eu. Ela fala, eles estão mortos, eles estavam curvados, pele flácida, e sem brilho no olho. O que aconteceu? Não tem mais brilho no olho, acabou. Ai, que lindo. A gente tem tanta coisa para fazer nessa vida, que não fazer nada é um desperdício. Não, Deus me livre. Tem tanta coisa para fazer. Que legal, que bacana que você fez. Em quanto tempo você fez esse livro, Inácio? Esse último? É. O último, não. O mais recente. Sim, o último, não. Penúltimo. Boa ideia. Quanto tempo? Quatro anos e meio. Depois a gente vai falar mais dele. Depois a gente fala. Você estava falando dessa coisa de rotina, e eu me lembrei do Patrick, de outra coisa que a gente estava conversando, porque entrevistar você, Inácio, apesar da minha experiência, mas junto com o Patrick, nesse momento, foi realmente uma mesa muito feliz. Como o Inácio falou, os dois vêm do interior, Patrick de Tupã, Inácio de Araraquara, um no seu primeiro livro, Inácio no seu mais recente livro, 45 livros. E o Patrick estava falando que um dos livros do Inácio, ou crônicas, inspirou a escrever, porque essa coisa da rotina, de que às vezes você perde a rotina, se você é mais velho, e você não tem uma atividade, dias certos que você faz, vai ao trabalho, faz um curso, se ocupa, você acaba perdendo um pouco as referências da vida. E eu queria que o Patrick relatasse essa história. Legal. Bom, primeiro que é uma satisfação enorme estar aqui com o Inácio, que eu sou leitor já há muitos anos, então, imagina a minha alegria de estar aqui dividindo com ele. Inclusive, estou com esse livro que eu li recentemente, que não sei se é um dos mais conhecidos, Inácio, O Homem que Odiava Segunda-feira, que são cinco contos em que você fala um pouquinho, que se a gente eliminar a segunda-feira, daqui a pouco tem a terça-feira, e aí o problema, talvez, a felicidade está muito ligada a outros aspectos. Então, esse é um livro que eu li recentemente para participar aqui do evento de hoje. E eu achei interessante, porque ele está no 45º livro, o meu livro chama 45 do Primeiro Tempo, tem aí um gancho. Nada é por acaso. Eu acredito, piamente, que nada é por acaso. E o meu foi um pouquinho isso, contar um pouquinho o intervalo, porque o Inácio estava falando um pouco de ter brilho nos olhos. A gente precisa ter brilho nos olhos para tocar a vida, que é o que eu não vinha tendo na minha fase final. Eu fiz uma carreira ali dentro, como o Inácio sou jornalista, cheguei até a gerência de jornalismo do grupo, mas eu já estava numa fase em que as coisas começaram a perder sentido para mim. Eu precisava buscar novos desafios, eu precisava buscar esse brilho nos olhos, que é isso que nos move, o que nos tira da cama todos os dias. Então, eu precisava me reinventar de alguma maneira, e a escrita, porque uma coisa é escrita profissional, o Inácio sabe bem disso, escreveu muito ao longo da carreira como jornalista, que ainda é, mas o olhar hoje é muito mais apurado em função de tudo que ele fez. Então, eu tinha um pouco aquela escrita, apesar de eu ser do microfone também, do rádio, da Jovem Pan, mas eu escrevia para falar. E, quando eu fiz a opção em dar essa parada para repensar um pouco por onde eu vou caminhar, o processo de escrita foi catártico. Aí, eu acabei escrevendo o livro, onde eu conto um pouco essa minha história e reflito um pouco sobre as coisas que envolveram essa minha parada e a forma de pensar. E o Patrick sempre fala, inclusive, você escreve no livro que as pessoas estão assim, ah, um ano sabático, eu acho que você vai, assim, se aposentar por um ano na Índia, ou, não sei, um retiro. Atravessar o oceano de velho. Não fazer nada. Não, muito pelo contrário. Nada errado, quem faça as opções. Eu acabei ficando em São Paulo, fui mais fazer um mergulho interno. E a editora colocou aqui o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Isso aqui é mais para vender, e a gente sabe que é uma opção, mas eu trato o livro como um ensaio pessoal. É um ensaio pessoal, que é uma das modalidades de jornalismo literário. Então, foi essa a ideia de escrever e contar um pouquinho essa história. Então, é isso. Trazer um pouquinho dessa minha vivência para buscar brilho nos olhos. E a escrita foi um processo impressionante de força que eu resgatei. E agora, eu costumo dizer que estou no primeiro minuto de segundo tempo, que agora estou com 46, e o Inácio não sou tão novinho assim, mas é uma nova fase de reinvenção e espero, com a escrita, tocar um outro caminho, fazer um pouco essa passagem também do jornalismo para a literatura de alguma maneira, enfim. Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje para participar disso. É o que eu preciso de sabático. Vocês estão autorizados um a perguntar para o outro também. Eu acho muito bonito fazer um livro sabático, fazer um ano sabático escrevendo. Porque tem gente que faz o ano sabático em Miami. Exato. Aquela maravilha. Lá, Miami. Eu nunca fiz toda a minha carreira um dia sabático. Eu tenho uma vontade de fazer isso. O que você vai fazer? Nada. Um dia sabático. Nem no sábado, que é o sabato que dá justamente o nome. Eu tenho uma coisa, eu nunca escrevi fim de semana, não sou escritor de fim de semana. Fim de semana era para mim, para minha mulher, para minha família, etc, etc. Mas escrever é outra coisa, é profissionalismo, etc, enfim. Você tem uma rotina de escrever, Inácio? Tenho. Que é como assim? Quando eu estou num projeto, quer dizer, um livro é um projeto. Eu tenho duas coisas. Quando ele disse, uma coisa são os livros institucionais que eu faço, que são à parte. livros institucionais são livros sobre uma empresa que faz 50 anos ou 100 anos. Uma encomenda. Mas só aceito essa encomenda se o tema me interessa. Porque me liga muita gente, olha, meu patrão é um grande empresário, o senhor quer fazer a autobiografia dele? Eu falo, você sabe o que é a autobiografia, menina? Não. A pessoa mesmo que escreve. É uma coisa que você mesmo escreve. Então, mas o senhor vai escrever a dele. Mas então quem é? Ah, não posso dizer. Precisa ver se o senhor faz primeiro. Eu falei, só faço depois de saber. Mas, enfim, já fiz 60 livros institucionais. Porque eu faço em três meses. E ganho praticamente para viver seis meses. Então é uma coisa que eu faço. E tem os meus livros que eu faço quando eu quero, quando eu tenho necessidade, etc. Quando eu faço esses livros, por exemplo, esse romance, levanto às cinco e das cinco às dez eu estou na máquina de escrever. Eu sempre levanto cedo. À medida que você envelhece, você dorme muito menos. Cinco horas na parte da manhã sempre, então. Cinco na parte da manhã sempre. Aí é que eu abro o computador. Aí é que eu abro o jornal. Aí é que eu começo a ver as coisas. Mas de cinco às dez é aquele livro que eu estou fazendo. Mas como aí é que eu abro o computador? Você escreve no computador também, não é? Eu abro os e-mails, desculpa. Ah, tá. Não, no computador eu abro. Está aberto o tempo inteiro. É, você está escrevendo nele. Eu chego e ele já está lá. Oi. Oi. Ele te dá bom dia sempre. Dá bom dia. Bom dia, Inácio. Então, esse momento é meu, porque é silêncio, não tem telefone, não tem nada, nada, nada. a empregada ainda não chegou porque ela não mora em casa. Então, essa hora é minha e só o gato entra lá nesse escritório. Senta em cima da impressora e de vez em quando passa pela mesa, pisa no teclado e aí eu tenho que tomar cuidado, porque ele embalando tudo já deletou muita coisa. Mas ele gosta de me ver escrevendo. E ele seguia, quando ele era criança, ele ficava seguindo o mouse, e queria pegar a flechinha. Mas é meu companheiro. Agora, nesse momento é o momento em que eu pego todas as minhas anotações. Ando com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Caderninho. Molesquinho. Cadernetinho. Não precisa ser molesquinho, pode ser qualquer coisa vagabunda. Para escrever, anotar as coisas que você vai registrando do dia a dia, do cotidiano, das conversas. E que eu registro. Você sabe quem me ensinou? A Lourdes Prada, minha primeira professora. A professora que você homenageou. Das duas, uma morreu há um ano e meio. E a outra ainda está viva. A Ruth Cegnini, eu prestei homenagem a elas no discurso de posse. Discurso de posse. Sendo que a Ruth, que ainda está viva em Araraquara, o filho foi, a Nora foi e o neto foi na posse. Os três foram. Então, foi uma coisa muito bonita. E ela me mandou um bilhete que foi comovente. Ela dizia assim, Inácio, a vida inteira eu tive uma dúvida sobre o que eu... se eu estava certa no meu ofício, sabe, de ensinar, de formar uma pessoa, formar um cidadão, etc. E agora que você entra na academia, eu tenho certeza que eu estava certa. Muito obrigado. E eu comecei o meu discurso lendo esse bilhete. E os acadêmicos aplaudiram a Lourdes. Então, é uma coisa. E a Lourdes nos dava redação uma vez por semana. E um dia, no segundo ano, lá em Araraquara, era uma escola particular, depois eu fui para o Colégio Progresso, uma escola privada. Ela deu para cada um de nós uma casinatinha pequenininha e falou, agora vão para a rua e anota tudo que vocês puderem achar de engraçado, divertido, triste, chato, etc. Para que, dona Lourdes? Vocês vão fazer a redação do meu bairro. Aí a gente fala, mas para que? eu quero ver como é que vocês veem o lugar onde nós moramos. Lá nós moramos e aqui vocês aprendem para viver. E no texto vai ser o olhar de cada um. De cada um. Claro que dava, nos primeiros tempos, ninguém entendeu nada e outra coisa. E aí, com o correr, e ela mantinha. E ela nem, nessa, ela nem dava nota. Ela disse, depois de um tempo eu vou dar nota. isso é mais franco. Quando a gente esquentou e começou a pegar as coisas, aí começou a valer. E aí, um dia, um menino veio e falou, dona Lourdes, meu pai falou que essa coisa daí é a inspiração. Não é a inspiração? O que é a inspiração? Ela falou uma coisa que até hoje, inspiração não existe. Inspiração, ela falou, é cada um que cria a sua inspiração. Não é que vem uma bomba, baixa, um espírito, um santo, um raio que cai e você senta e escreve um conto. Não, é o teu olhar, é a tua observação, é a tua conversa, você tem que conversar, você tem que perguntar. Essa coisa de perguntar, a vida inteira eu fiz. Ou seja, dentro disso, já, a alma do repórter, ela continuou no escritor também e acabou sendo alimento e subsídio para a sua literatura. E, dentro disso, nós podemos partir para o tema dessa mesa, Inácio e Patrick, que eu queria colocar para os dois, que é o caminho do jornalismo para a literatura. É preciso, vocês acham que é preciso desconstruir a linguagem jornalística para ir para a literatura? Porque a vida inteira, todos nós que fomos repórteres, aprendemos que é preciso ser objetivo, registrar o fato, sem julgamento e sem opinião, basicamente, sem objetivo, de uma forma muito objetiva, sem adjetivo. Então, eu pergunto a vocês, esse caminho da desconstrução, ele é árduo, ele é difícil, ele é natural? Como foi para você, Patrick? É uma experiência recente? Depois eu quero ouvir o Inácio. Não sei se é uma desconstrução. Eu acho que a gente traz, no meu caso, como repórter, como jornalista, eu trago isso e, no meu caso em especial, eu tenho pós-graduação em jornalismo literário, que é algo raro nos dias de hoje. Eu sou da última turma da BJL aqui em São Paulo, acho que de 2012, e acabou, porque é um tipo de escrita que acabou se perdendo. Poucos jornais hoje, você tem uma ou outra revista que trabalha um texto mais longo, algo um pouco mais profundo. Acabaram os cadernos literários. Qual o caderno literário que ainda subsiste? É isso que eu ia falar. Eu ia citar a Piauí. E a 345, que trata mais o universo de literatura, mas a Piauí talvez seja a essência. Nós temos razão, que ainda que... E aí você tem a New Yorker, mas em português mesmo você tem a Piauí. A questão não é desconstruir. Eu acho que, claro, como jornalista, você tem aquela objetividade. Você traz o fato em si. Sempre um pouco mais direto. Mas penso eu que não necessariamente por você ter que trazer o assunto mais direto, que você não precisa construir uma matéria com mais elementos, que não fique aquela coisa muito fria. Eu gosto um pouco... Aí sim eu trago um pouco esses elementos do jornalismo literário, que é você, a observação, o não dito. Às vezes, não dizer, está dizendo muita coisa. E eu acho que esse é um problema que a gente sente falta nos dias de hoje, no dia a dia mesmo da informação. Você pega o jornal, se bem que o jornal físico está acabando, a gente vê tudo na internet, mas o princípio é o mesmo, aquela coisa objetiva. Então, o jornalismo trabalha com essa objetividade. E a literatura, a ficção, com uma certa subjetividade. Mas eu não acredito muito nessa mudança. Você tem uma adaptação para os formatos. Então, eu não acho que você tem que desconstruir para escrever. Imagino que... Eu quero ouvir o Inácio exatamente nesse sentido. Que tudo o que ele fez ao longo da carreira como jornalista, eu acho que está no processo de escrita. É claro. O fato jornalístico, você apura. Você vai ao local, você entrevista, você constata e traz, objetivamente. mas a forma de você relatar, de escrever, pode trazer elementos que dê vida para aquele assunto. Então, eu... É claro que são situações diferentes, eu posso dizer que são primos ali, de alguma maneira, mas, na literatura, você trabalha muito com a subjetividade. Por mais que você tenha um planejamento... Olha, eu quero escrever aquilo. Você faz um planejamento. Mas, na hora que você começa a escrever, aí é um voo cego. Enfim, aí você vai dar espaço para as coisas que vão vir. Essa é a magia da literatura, da ficção. E o jornalismo, não. Você tem aquele fato e você é objetivo. Eu sou um pouco crítico a esse modelo, muito... Twitter. Hoje a gente faz notícia com o Twitter. Hoje o Twitter pauta jornalista o tempo inteiro. Eu sou um pouco... Apesar de eu ter trabalhado recentemente muito mais com jornalismo político, eu sou mais da sola. gastar sola de sapato. Acho que jornalismo é rua, é fato, é você ver as coisas. Então, eu não trataria como desconstruir. Eu acho que são complementares, mas um trabalho com objetivo e outro com subjetividade. E você, Inácio, como é que foi para você? Eu sempre fui delirante. Delirante? Delirante. Tanto nos textos jornalísticos... Eu era muito complicado. Eu era um menino muito pobre, eu era um menino muito esquisito, ainda sou... Eu tinha essa cara brava, e etc. E eu vivia muito de imaginação. Tanto que uma das primeiras... redações... Chamava composição. Os mais velhos se lembram. Não vou olhar para eles para não denunciar a idade. Mas um dia, eu não tinha assunto nenhum para tal redação, e eu inventei uma girafa com um pescoço de 200 metros. E a professora me deu 100. E aí um outro menino reclamou. Falou... Ah, ele criou uma mentira, ele inventou uma coisa, e a senhora deu 100. E o meu, que era sobre a minha mãe, que é a lavadeira, que tem problema, a água não vai, porque eu morava na periferia e tal. A senhora deu 70. Ela falou... Ele não mentiu. Ele imaginou. Ele inventou. E isso chama fantasia. E o menino falou... E o que eu vou fazer com a fantasia? Ela disse... Suportar a vida. Foi a primeira grande lição. A arte existe porque a vida não basta. É isso aí. Gerreira Goulart. Bom, e aí eu sempre tive essa coisa de... Eu sempre gostei muito do cinema, e o cinema me mandava para o inferno, da maravilha de tudo. Uma das primeiras matérias que eu fiz, na última hora, quando eu cheguei, eu tinha 21 anos, vim embora para São Paulo, foi o suicídio de uma bailarina. Uma bailarina clássica, que um dia... Eu conversando com uma governanta, ela contou que ela um dia pôs um disco na vitrola, e dançou, 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 e derramente deu um salto pela janela e caiu. E aí eu fui, fiz a matéria. Ela tinha descoberto que tinha um câncer, e que ia ter que cortar uma perna. E ela preferiu a morte do que perder a dança. Eu cheguei no jornal, e aí me descobri, imaginei o que ela pensava, o que ela quis, e o chefe de redação, chefe de reportagem, na verdade, Celso Jardim, leu e falou assim, para que todos esses floreios aqui em volta? Conta a história. Jornalismo é contar a história. O que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. E aí eu contei. Ele falou, e mesmo porque, Inácio, a página do jornal não é borracha, que abre e fecha. Você tem um tamanho para fazer a história. Então o jornal me ensinou a contar uma história em um determinado tamanho. aprendizado que eu uso hoje na crônica. A minha crônica tem que ter 4 mil caracteres, toda, quinzenalmente. Se eu não tivesse sido jornalista esses anos todos, eu não faria a crônica que eu faço hoje. Mas aí eu fiquei inquieto e comecei a escrever uma história da minha cabeça usando todos aqueles elementos reais. e foi aí que eu comecei um conto que terminou sendo o meu primeiro romance Bebel que a cidade comeu. Não o primeiro livro. O primeiro livro é aquele que Jailson mostrou, que é o Depois do Sol. Mas aquele romance nasceu de um momento de coisa. Ao longo da minha vida inteira, eu usei o jornal e a minha vivência de jornal para fazer a minha literatura. Depois eu posso contar a história do zero, que é o meu livro mais mítico, etc., etc., que não tem uma palavra inventada. Mas deixa para contar depois. Se não, eu seguro eles aí um pouco. Sim, por favor, eu ia perguntar isso. O senhor contou que me lembrei de uma dama e o negro. Então, foi a proposta de um... Mas o senhor já ouviu falar da madame Oleneva, que era famosíssima. Claro que eu ouvi. E foi uma grande bailarina. E a minha cunhada vinha de Santo André para ter aula com ela. E com a madame Oleneva aconteceu exatamente isso. Ela se vestiu de bailarina e se jogou do andar de onde ela morava. Não é a mesma. Não é a mesma. Sabe Deus. A outra era uma jovem ainda. A Oleneva já tinha uma certa idade quando... Mas não. Essa pergunta, em relação... Quando eu estava pensando na estrutura da nossa conversa, eu lembrei muito do Amoz Oz. Até comentei com o Patrick, que a gente almoçou aqui antes. O Amoz Oz dizia que ele... É um escritor israelense, que tem uma literatura incrível, mas também teve uma militância pela paz em Israel. E eu fiz essa pergunta para ele. Como é que ele se dividia entre os discursos políticos e também os artigos de jornal que ele escrevia e a literatura? E ele disse que tem duas penas, uma para a literatura e outra para os discursos políticos, e ainda que não eram discursos inflamados. E ele também tem uma coisa muito em comum com vocês dois, que é o amor pelas caminhadas, pelo pedestrianismo. O Matthew Schurz também gosta. Eu sei que você gosta muito de passear pela cidade, observar as coisas. E o Patrick também, na hora que você lê o livro dele, praticamente as caminhadas pautam os capítulos. E todos os escritores sabem que tem sempre algo no pensamento que faz com que haja um motor que ative a criação. As caminhadas e as passadas foram para você também um motivo de aceleração, de inspiração, de observação para as suas crônicas, para a sua literatura, Inácio. Foi fundamental. Primeiro que eu não dirijo, não sei dirigir. Caminho, ando de ônibus, ando de metrô, ando de trem, de táxi, só não pego Uber, não gosto. E nem patinete, espero. É, patinete, agora não tem mais equilíbrio para ficar no patinete. Mas adoraria, porque eu tinha patinete que eu mesmo construía. Mas adoraria. E aí, outro dia eu estava, outro dia, um dia eu estava num ônibus e duas mulheres à minha frente conversando, uma... Fui eu? Acho que fui eu. Foi meu estômago? Fome. Fome? E aí, duas mulheres muito simples na minha frente, e uma perguntou para a outra, Dias, você que é inteligente do bairro, o que é problema e o que é problema. A outra falou, nossa, como você é burra. Problema, é um problema que você tem com o seu marido, com o seu filho, com a vizinhança, com a polícia, etc. Problemas são as contas da escola. Sensacional. A crónica estava pronta. Era só religir. E dar um jeitinho na coisa. Não tem nada que não saia da realidade, porque a realidade é riquíssima. E aí é que você constrói. Então, nessas caminhadas e nessas coisas todas, eu tiro essas histórias. E tem uma outra também boa. Ele é que fala porque ele é da rádio. Ele vai ganhar de mim tudo. Então, o meu é de escrever, falar. Eu, outro dia, estava em Marabá, sul do Pará, sudeste do Pará, sei lá, lá perto de Carajás. E para voltar para São Paulo, aliás, tinha uma feira linda, com um centro de convenções maravilhoso, cheio de gente, foi bonito. E para voltar, eu tinha que pegar um avião. Só que a logística brasileira. Esse avião, eu tinha que trocar em Belém. E eu tinha que trocar em Belo Horizonte, para chegar em São Paulo. não tem um voo que faz Belém-São Paulo. Bom, peguei três tickets, fiz check-in, três tickets, entrei no primeiro, 6C. Desci em Belém, entrei no segundo, 6C. Desci em Confins, Belo Horizonte, o terceiro, fui para o 6C, automaticamente. Eu me desligo. sentei lá, aí todo mundo entrou, 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 e faltava um passageiro, e de repente ele entrou, todo afobado, um senhor, veio, olhou, olhou, falou para mim, e qual é o seu? Eu falei, 6C. Não pode ser, como é que é 6C? 6C é o meu? Ele ficou irado. Só tinha certeza? Eu não tinha certeza, mas eu falei, tenho. Aí, ele falou, chama a comissária, a comissária veio, olhou, o meu, o meu era 16C. Aí ele, sapateou, tal bem, não sabe, é burro, não sabe, nunca adorou de avião, nunca fez nada, o que é? Mas estava a processo, alguma coisa tinha acontecido com ele. E aí, todo mundo em volta, olhando para mim. esse tonto aí, que não sabe nada. Claro, aí eu fiquei bem humilde, simplesinho. Recolhido. Falei, então, desculpa, meu senhor, eu nunca andei num bitelo desse. Em Araraquara, bitelo é uma coisa muito grande, bonita. Então, eu achei que fosse como o ônibus aqui em Marabá. Três, senta, não tem que sentar em qualquer lugar, não, tem que aprender. Falei, não, tá bom, tá bom. Aliás, eu estou muito mal porque eu estou indo para São Paulo, eu tenho 88 anos, minha mulher acabou de morrer e eu estou indo lá para o velório. A turma em volta já ficou comigo. Já ficou comigo. Ah, está vendo? Grosso, senta aí, tal, tal. Aí eu falei, eu tenho que ir de pé? Falei para a comissária. Falei, não, só tem um lugar, está aqui, 16C. Então, vamos lá. Aí ela me levou, falou, senta aqui. Muito obrigado. Se precisar de mim, aperta esse botão aqui. Falei, tá bom. E o senhor aperta o cinto. Eu falei, olha, está apertado o cinto. Ela falou, não, o do poltrona. Eu falei, nem sabia que o cinto tinha poltrona. Aí ela pegou os cintos e colocou para mim, aproximando as mãos perigosamente de lugares muito próximos. E aí, foi, falou, precisando, me chama. Eu falei, eu estou com muito calor, dá para abrir a janela? Ela falou, a janela não abre. Aí foi embora. O avião decolou, ela trouxe Coca-Cola, trouxe um sanduíche. Os outros, tudo pagando. Na gol, você paga tudo. Eu, não me de graça, vim. Aí ela falou, no fim, o senhor senta, fica aí, quando sair todo mundo, espera. Eu espero, porque é todo um bando de louco. Avião, sai, com as mochilas. Eu tenho um ódio de mochila. Porque vem batendo na sua cara, na sua cabeça, para lá, para cá, e fica enfiando lá. Para não pagar, enfia lá, tudo, vai enfiando. É um bando de selvagem. E aí, todo mundo vai sair, porque tem que sair. É bem melhor caminhar, não é? É bem melhor caminhar. Aí, quando eu terminei, quando terminou todo mundo, ela veio e falou, agora vem, sobe aqui, vai sair no saguão, era Congonhas. Alguém vem te esperar, vem, meu filho, que filho, nada. o filho da morta. Aí, o senhor vai encontrar uns pezinhos amarelos assim. Segue os pezinhos e o senhor sai. Desci, subi, encontrei os pezinhos, eu já andei em cima desses pezinhos um milhão de vezes. Eu tenho mais horas do que muito comandante. E fui embora. Naquele dia, no dia seguinte, eu tinha que escrever a crônica. nasceu uma crônica. Está pronta. A Gomi mandou um e-mail e a comissária também. Depois de ver a crônica? Depois de publicar a crônica. Claro. Então, nasce na tua hora. Claro. Agora é a minha experiência de jornalismo, de captar esse é o assunto, etc., etc., etc. Ando o tempo inteiro. Um dia vinha pela Paulista. O Jailson disse que a gente tem seis horas aqui para falar. Vinha caminhando pela Paulista e me aproximei de três jovens do mundo financeiro. A gente sabe pelo modo de vestir. E um deles estava contando uma história. E ele era um grande narrador. Um golpe dentro de uma corretora. Um grande golpe, muito bem. Era uma história policial. E o cara contava bem. E eu pertinho. Não muito perto, porque se você ficar muito perto, o Paulistano desconfia. Mas fui andando e ele contando a história. Eles entraram num prédio. E a história crescendo. Era um Hitchcock. E aí veio o elevador, deixaram eu entrar, educados, e eu apertei o último. Não sabia onde eles iam. E eles apertaram o 12. E a história ia acabar. Eles saíram, eu saí atrás. Para ouvir o resto da história. E aí, essa coisa do Paulistano, ele falou assim, o senhor apertou o último e saiu aqui, por quê? Porque eu quero ouvir o fim da história. E ele me contou. Não usei ainda, mas pode ser um dia, ou uma crônica, ou um capítulo de um livro. O Marçal Aquino, me dando uma entrevista sobre ele, hoje é roteirista da TV Globo, mas escreveu livros, aquele eu recebi, as piores notícias dos seus lindos lábios, que é um livro que eu acho incrível. Ele falou, Mona, eu ficava em fila de banco, com os ouvidos bem atentos, ouvindo as conversas, as fofocas, porque é daí que nascem as coisas. Patrick, nas suas caminhadas, nas suas passadas, você ouviu muita conversa inspiradora? Também, também. Acho que funciona muito. Mas, no meu caso, foi muito mais uma... Eu usava muito as caminhadas também, como eu estava nesse processo de transformação da minha vida, uma busca, era meio que uma viagem interna. Eu acho que o caminhar, para mim, funcionava muito como uma engrenagem do pensamento. Nos últimos seis meses, antes de me desligar da empresa, eu moro aqui nas Perdizes, ali na Pinagés, e trabalhava na Paulista. Dá mais ou menos uns 4,5 km, 4,5 km. Eu ia a pé. Eu ia e voltava a pé. Então, criei uma rotina, que eu acordava de manhã ali, os jornais, depois eu fazia o café, botava um sapato de sola de borracha, uma mochilinha, não para bater no ônibus de ninguém, mas para mim fazer esse deslocamento, e ia para a rádio. E, lá do quarto, o André ainda falava assim, bom dia, meu Forrest Gump, porque eu ia andar, eu andava, eu gostava de andar. Essa era a minha rotina, porque me ajudava a engrenar o pensamento, tomar as decisões, olhar um pouco o passado. Então, funcionava um pouco nesse aspecto. Mas o andar, para mim, tem uma simbologia muito grande, porque a gente está muito próximo. É isso, eu passava todo dia ali nas barracas de flores da doutora Arnaldo. Então, você vê as conversas, você vê os personagens. Eu passava em frente ao HC todos os dias. E ali é uma coisa impressionante, porque todas as manhãs, o metrô, ônibus, despejando milhares e milhares de pessoas ali que iam em busca de remédio. Muitas talvez nem saíram vidas dali, vivas dali, enfim. Então, é um olhar muito próximo. Quando você está dentro do carro, daquela cápsula, você não capta. E é gostoso o movimento, o respirar. E é uma prática que eu adoto até hoje. Eu só não vim da minha casa hoje para cá, porque estava chovendo, e não tinha jeito, mas eu gosto de andar. Isso me ajuda muito. E São Paulo tem um pouco essas coisas. E eu queria até emendar, lembrar um episódio aqui, uma entrevista que eu fiz com o Inácio. Não sei se você vai se lembrar, Inácio, aniversário de São Paulo. Fiz uma entrevista para a Jovem Pan. E eu queria que você falasse um pouco o que era São Paulo naquela entrevista. E aí veio muito essa coisa do caminhar e do circular na cidade. E você deu um depoimento, foi muito... Eu abri a matéria com o teu depoimento, que era um pouco isso. São Paulo tem essa coisa, às vezes, assustadora, mas, ao mesmo tempo, bela. Você falava assim... Às vezes, você está andando, você vê aquela construção antiga, aquela coisa pesada, daqui a pouco você olhava para o lado, tinha uma flor. E como é que a gente capta isso? É caminhando. É circulando. Só caminhando ou a bicicleta também. Quando eu ando de bicicleta, eu também sinto essa aproximação com a cidade, que o carro não te permite. E, quando eu parei muito, quando eu resolvi desacelerar, eu fui andar ainda mais. Fui caminhar, fui conversar com o chapêno da padaria, que às vezes você engole, então você tinha tempo. Conversar com o porteiro do prédio. A gente vai perdendo um pouco essa coisa árida mesmo. E aí você voltava estimulado para escrever? Você sentava e escrevia? Como é que foi a sua rotina de escrita do livro? Quando eu resolvi escrever o livro, para contar a mim... Porque, quando eu parei, eu não tinha a menor ideia em escrever o livro. Muita gente fala assim, você já tinha uma ideia de dar essa parada e escrever o livro? Não, zero. Isso aqui existiu depois de três meses. Aí eu comecei a escrever, aí uma colega falou assim, por que você não transforma isso em um livro? Conta um pouco a sua história. Eu falei, gostei. Aí eu comecei a escrever com frequência. Aí foi um processo catártico mesmo. Aí foi. Aí eu sentava, Inácio, de manhã e saía à noite, escrevendo, escrevendo. Durante três dias. Três dias todos? Três dias. Praticamente só o fim de semana, que às vezes eu fazia alguma coisa e tal, eu comecei a escrever. Então foi um processo. Eu parava só, às vezes, para dar essas caminhadas, para oxigenar um pouco. Então foi esse o processo que me ajudou também a escrever. Mas foi um processo muito rápido. Foi quase como se eu tivesse... O livro estava escrito. Eu acho que... Não sei se é o primeiro, não sei como é o meu primeiro livro. Ele já estava escrito. Então era uma questão ali de eu dar ordem. E, para isso, a escritora Ivana Rudaleite te ajudou. A Ivana que me ajudou. A Ivana é uma grande colega. Como foi a entrada da Ivana? A Ivana era ouvinte da PAN, uma amiga em comum com a Vera, uma galhense também, uma amiga nossa. E aí eu escrevi. Eu lembro exatamente, eu escrevi 25 mil palavras. Dava algo em torno de 200 e poucas páginas. Eu falei, Ivana, eu preciso... A Ivana não mexeu em absolutamente nada, mas ela foi cortando, ela foi dando um pouco, porque a gente não percebe. Vai escrevendo, escrevendo. Porque foi um processo, eu diria, quase que psicanalítico. Foi quase que um ensaio pessoal mesmo. Então a Ivana me ajudou a estruturar e dar essa linha mais direta, mais objetiva. Foi cortando um pouco. Então esse foi o trabalho. Mas eu só queria contar uma história, que eu acho que isso é uma boa, para uma boa crônica, que eu ainda não escrevi, porque eu acho que cabe, talvez. Se você contar, eu escrevo. Então, mas eu vou te contar, porque é interessante. Eu a cito no livro, mas de uma forma muito... Inácio, tem ali, nessas minhas caminhadas, tem uma... Eu conheci o seu Domingos. O seu Domingos tem uma pequena loja de produtos eletroeletrônicos, mas principalmente ele arruma produtos de cozinha, liquidificador, batedeira, ferro de passar. Essa é a pegada da loja. Está pequena a portinha do seu Domingos. E eu passava todos os dias ali e peguei uma amizade com o seu Domingos. E o seu Domingos tem muito propósito, ele gosta daquilo que ele faz, ele é feliz com aquilo, ele acredita, ele acredita que os produtos mais antigos duram mais. Ele tem e é mais antigo. Dura mais. Tem razão. Aí chegou uma senhora lá para arrumar um ferro de passar. E eu estava ali conversando com o seu Domingos. A senhora chegou, o seu Domingos pegou o ferro, olhou o ferro. Dois, três minutos e falou, minha senhora, é só trocar essa base aqui. Essa base, troca, já funciona. Custa R$ 90,00. A mulher, R$ 90,00? R$ 90,00? R$ 90,00 eu compro um ferro novo. E o seu Domingos, não, senhora, esse ferro é da Arno. Esse ferro a senhora não vai achar mais. Não, mas R$ 90,00 eu compro um outro ferro. O seu Domingos, entraram numa discussão. Afinal das contas, a mulher pegou o ferro, foi embora, deve ter jogado, muito provavelmente, na primeira caçamba que encontrou pelo caminho e foi comprar um ferro. E essa história ficou, porque a gente tem mesmo, a gente vive hoje tudo na era do descarte. Tudo é descarte, quebra, você compra um novo. Substituir para o novo. E o seu Domingos, não, tudo que você leva lá, ele tem... Tem conserto. Ele tem conserto para ele. Então, são histórias do bairro. Estou contando isso porque a gente não percebe. Esse é um mundo real. Esse é o mundo do dia, do dia a dia. E achei muito interessante. Isso é o caminhar que eu quero dizer. Isso é o andar, é você sair, você sentar para conversar com o chapeiro. E aí são relações que a cidade grande acaba dissipando. Não deveria, mas acaba de fato. As relações acabam esfriando, as pessoas ficam mais distantes, infelizmente. Não no meu bairro. Não? Na rua João Moura, naquela quadra. Tinha uma quitanda, até há pouco, onde eu comprava com caderneta. Compro com caderneta ainda no açougue. Tem um sapateiro, tem um pequeno mercado, tem uma adega de vinho. Todo mundo se conhece. E eu passo, eles falam assim, o imortal. Então, é uma coisa assim, é muito cidade do interior e que ainda conserva essas coisas. Que legal. o imortal. É um trecho de São Eclare Pinheiros, eu não sei se você faz. É uma coisa que São Paulo perde. Adorei isso, lá vem o imortal. Está passando aqui o imortal. Imortal, lá vem o imortal. Mas é interessante essa coisa do seu Domingos. Algum aqui, alguém, talvez o Goldfarb, nos anos 60, um sociólogo americano escreveu, o Vance Packer, escreveu um livro, A Sociedade do Desperdício. Que é a obsolescência das coisas. Tudo fica obsoleto para você comprar outro. A lébada dura meia hora para você comprar outra. Então, é essa a sociedade que a gente vive. E as pessoas passaram a ser também obsoletas. Esse é o grande problema. Hoje. Eu vou no seu Domingos para dar um trato em mim. Adorei. Tem alguém que queria fazer uma pergunta ali. Você quer se identificar? Espera um pouquinho. É Suzana. Eu moro em Pinheiros também. Eu queria saber se você não sente, porque eu sinto, pode ser que seja eu errada. Pinheiros está acabando. Eu sinto isso. Pode ser que eu seja errada. Por exemplo, demoliram o casarão da João Moura. Aqueles monstros que estão criando de prédios estão acabando. Eu moro perto da Rua dos Pinheiros. Quando eu mudei para lá, quando eu era pequena, eu morei na Avenida Rebouças, que era a avenida que a gente brincava na rua. Por aí dá a ideia. Hoje em dia, eu moro em outra rua, uma rua que ainda é gostosa para morar. Eu passo na Rua dos Pinheiros e aquele monte de coisas estão acabando com esse modo de vizinhança. Como é que você sente isso? Você que é uma pessoa que fala de Pinheiros de uma maneira com amor. Então, como é que você sente isso? Eu sinto que estão acabando com Pinheiros, na verdade. Bom, eu quando cheguei na João Moura, ainda tinha uma chacrinha do seu Chico, que tinha jabuticaba sabará, desse tamanho, docíssima, e que ele dava para a gente. Acabou. A casa do seu Chico está sendo demolida porque vem um prédiozinho. Na frente do meu prédio, derrubaram 20 casas e estão construindo dois gigantescos prédios que vão me tirar todo o sol. E na esquina lá daquela João Moura, não sabemos o que vai acontecer porque está parada aquela história. Em todo o meu entorno, provavelmente por causa do metrô e por causa do zoneamento, vão ser erguidos seis ou sete prédios. e a cidade está desaparecendo. Aquelas casinhas todas vão embora. É o falso progresso. Porque o certo seria um prédio de cinco, seis andares e aí todo mundo... Nada. É espigão, espigão, espigão e feios e de mau gosto. Essa é a história. Mas o futuro acho que é esse. Sei lá. Mas você tem razão. É uma destruição. O homem está destruindo as coisas. Loyola? Sim. Bom, primeiro cumprimentar o evento aqui. Estou aqui desde o primeiro livro. O nome aqui é legal, não é, Loyola? Livros na Fazenda. Livros na Fazenda. A gente não está naquela fazenda de Araraquara, mas pelo menos lembra o nome. Nem sei se ainda tem aquelas fazendas de Araraquara. Já vamos fazer uns prédios. Tem, tem. Mas tem na aula, Loyola. Tem sim. Quando eu fui lá inaugurar a Biblioteca em Nova Europa, lá para a Secretaria da Cultura, a gente foi convidado para um almoço de uma fazenda que deve ter 200 anos e elas servem de locação para a novela da Globo. Então, ela é tudo... A sala de jantar, você deve conhecer essa fazenda, que é uma família do pessoal do açúcar, bem famosa, esqueci agora, é nome conhecido. Como é que é? Não. Não é mais conhecido. Não é lá em Araraquara, ali nessa região, é outro nome. Eu lembro daqui a pouco. Antigamente, tinha Tamoio do Morgante, mas acabou a Tamoio há muitos anos. Essa fazenda foi preservada. Inclusive, ela tem assim, a parte... A gente já volta para São Paulo. A parte verde é ligada à universidade, ligada à USP. Ela faz parte... O USP é a Unesp. Não lembro agora. Deve ser a Unesp. A Araraquara tem muita Unesp. E a parte da casa... A casa, para ter uma ideia, a sala de jantar é toda madeira esculpida por um famoso italiano que eles trouxeram em 1903 para esculpir a madeira Santa Ceia. E os caras servem a comida naquele negócio de prata. Tudo um misancene ali, perfeito. Então, lá na Araraquara tem umas fazendas ainda. Mas, voltando aqui para a questão que vocês estavam debatendo, primeiro que eu queria lembrar que o Loyola me deu a satisfação de começar uma crônica dele, uma coluna do Estadão, andando pela Paulista, de cara, era na Belas Artes. Então, no fim de semana ele não escreve, mas ele comprava livro. Ainda bem. Continue comprando. Não tem mais a Belas Artes. A Belas Artes não caiu por causa de prédio. Caiu porque a insegurança daqui dessa região subiu para a Paulista depois do novo milênio e século. Ali a Paulista não avançou, ela regrediu. Prédios já tinham destruído quase tudo. Pouquíssimos casarões. E eu gostava de estar na Paulista dos prédios. Então, eu ia dizer para vocês assim, eu continuo andando por São Paulo, assim como o Loyola, dá para perceber, deve ter papos incríveis nos botecos. São Paulo tem um boteco por esquina. Quanto mais prédio está sendo construído, mais boteco tem, porque a moçada da obra vive no boteco depois da obra. Não, é tudo real. Eu estou no Itaim, o Itaim fez 85 anos, na semana a Valvia fizeram uma festinha lá, porque ela é defensora do bairro, principalmente um quadrilátero ali que a prefeitura queria entregar. É da prefeitura, tem teatro, tem escola, tem um negócio de tratamento de saúde. Mas só para voltar, a gente estava discutindo um pouco isso. O Itaim Bibi, eu, por exemplo, nasci, vivi e espero morrer no mesmo lugar. Entre a rua Iguatemi, que eu morava com meus pais, perto da hebraica, e onde eu moro agora com a minha esposa, lá na rua Brasília, que é uma rua de dois quarteirões, é o que Brasília merece. Dois quarteirões minúsculos. A minha rua, os prédios subiram em volta, e o meu prédio é baixinho, velho, então ficou ótimo, porque eu estou no oitavo andar e todos os outros têm 20. Então não tem um ruído, nem da Joaquim Floriana, nem da Itabapuã. É muito contraditório, muito dialético essas coisas da cidade. O Itaim, para mim, está virando Manhattan, uma mistura de escritórios, tudo prédio. Eu vivi na chácara Itaim, que era tudo chacrinha, maravilhoso. Agora é uma outra Itaim, mas tão gostoso, eu ando todo dia, vou sair daqui agora, antes de ir lá para o Jabuti, vou caminhar, eu sempre caminho, até por causa, como ele falou, do oxigênio e das pernas, todo dia. Então, eu só espero que você continue fiel às suas andadas, e ainda que você olhe para os prédios e espante, eu acho que Itaim, Pinheiros, os jardins no meio eu pulo, porque ali você é assaltado. Não é que no Itaim, no Pinheiros não tenha assalto, mas é muito menos. Os jardins no meio é direto, porque é muito dinheiro. Então, eu não sei, só queria provocar vocês de que São Paulo vai se transformando, mas São Paulo, para quem vai para a rua, quem vive na rua é uma parte grande da vida, é muito Araraquara. Eu quero dizer uma coisa. Ao longo desses anos todos, só no Estado, eu escrevo há 26 anos. Se você pegar minhas crônicas, você vê a transformação de São Paulo por meio dessas crônicas. A mudança da João Moura é a mudança de tudo o que está acontecendo. Agora, eu não tenho nenhuma nostalgia. A cidade muda, e o mundo muda, e não tem como. sabe, eu mudo, e se eu não mudar, eu fico preocupado. Mas, agora, uma coisa curiosa. Todo mundo fala que a cidade é caótica, é cruel, é violenta, é congestionada, etc., etc., etc. Só que essa cidade tem momentos de poesia. Momentos de poesia. E o momento de poesia não é um poema que é dito, é, assim, um perfume no ar. É uma mulher que passa e uma brisa levanta, sai levemente. É uma mulher na janela, como você falou. É um vaso de flor, é alguma coisa assim. Que é um momento muito rápido que te toca e que você sente que foi tocado. Eu, um dia, vinha caminhando, estamos falando em caminhar, e me vi numa situação que todos já se viram. Você para diante de uma pessoa e você vem para a esquerda, ela vem para a esquerda, você vai para a direita, ela vai para a direita, você vem, 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 vai, vai. E, um dia, ia indo para a revista Vogue, eu trabalhava, eu fiz na Vogue, trabalhei 15 anos, fui a pé, como eu ia sempre, porque da João Moura lá eram dez quadras, oito, e parei diante de uma senhora, uns 60 anos. Muito elegante, num taier Chanel. Moda, eu sei. 15 anos de Vogue. E aí, cabelo platinado, parei, e aqui, às vezes, quando você para, vai e vem, o cara passa, te empurra, fala, puta saca, que sai da frente, estou com pressa, tenho uma reunião. Tudo neurótico. Nesse dia, eu vim, a mulher veio, eu vim, ela veio, eu vim, ela veio, eu vim, ela veio. Ela parou, olhou e disse para mim, muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nessa manhã. Essa é a poesia. Outra crônica pronta, eu não preciso imaginar nada, o assunto gruda. Que delícia, que delícia. E, se eu não fosse jornalista, eu não sabia fazer essas coisas. É isso. Muito legal. Eu só, na minha pausa, eu só mudei o lado da escada do metrô, porque eu também não ando mais de carro, depois que eu andei. Porque, no metrô, numa cidade como São Paulo, se você fica na esquerda, você é atropelado na hora que abre o metrô. Então, quando eu estava naquela minha rotina, eu ia sempre na esquerda. Também atropelava todo mundo. Hoje, eu só mudo o lado, que é aquele lado que você vai... Sem pressa, você só vê as pessoas passando. Subindo, correndo. É um pouco desacelerar. Isso que é viver um pouco numa cidade. É engraçado, Inácio. É realmente para a gente uma coisa natural, esse trânsito entre as duas linguagens. Eu estudei na escola francesa e a gente fazia muita literatura dos autores franceses, obviamente. e, quando lemos o Madame Bovary, que é um dos livros que eu adoro, do Gustavo Flaubert, e ele inaugurou todo um novo jeito de escrever, do realismo, eles disseram na aula que foi baseado num fait divers, é um fato diverso que ele achou num artigo de jornal de uma mulher que tinha se matado depois de um caso de amor. E eu falei, nossa, mas isso é tão normal, isso é o que a gente faz hoje. A gente também se baseia em fatos diversos. Aconteceu, mas você ouve, você lê artigos. Ele recortou, na época, o jornal ali era uma coisa nova e se inspirou e escreveu. Mas eu acho que, realmente, para jornalistas, é um pouco normal esse trânsito entre as duas linguagens. O que é mais difícil é ter esse olhar que você falou, o olhar poético, de você olhar e ver um passarinho ali bicando uma flor ou uma senhora dançando com você que, de repente, reconhecer que isso foi uma dança no meio de uma coisa que podia ser chata, ela está no meu caminho, está atrapalhada, muito lindo. Mas eu queria dizer que eu gosto muito de fazer os próprios escritores lerem seus livros, porque eu acho que aí o público também sente um pouco o que é o texto deles e também sente um pouco a respiração, as paradas. E aí eu queria pedir para que você lesse um trecho do seu último livro. Primeiro, nos falasse um pouco dele, Inácio, e depois escolhesse uma parte de um texto para ler e Patrick também. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sei ler. Eu sei escrever, mas eu não sei ler, ainda não aprendi. Você quer que eu leia? Você fala do livro, eu leio um trechinho, então. E você nos conta um pouco dele. Aliás, eu só estou curioso de saber... Ela entrou, ela pescou. Eu só não esqueci aqui que o Inácio precisa contar a história do zero. É, não? Depois da... No fim. É, acho que ia ser interessante. Sete e meia eu vou contar. Não, deixa eu te contar uma coisa. Não só um professor de português me deu uma enorme lição, o Julandir, como também o meu segundo chefe de reportagem, que era um louco de tudo, mas que chegava na redação com o Revolver, mas era um maravilhoso chefe e que pegava o texto e cortava. Ele dizia assim, lê Graciliano Ramos, meu filho. Lê Graciliano Ramos, vê como é que escreve. Vê como ele economiza as palavras, vê como ele só fala o essencial, vê como é tudo enxuto. Quem era esse chefe? Remo Pangella. Legal. Já morreu. E, então, você pega lá, não tem nenhuma palavra a mais, você pega, aí eu li vidas secas e realmente não tem uma palavra a mais, nada que você possa cortar. E aí ele dizia assim, vai tirando, vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando. Então, essa foi uma grande lição. Esse professor de português, o Julandir, ele dizia umas coisas engraçadas, ele dizia assim, cuidado com o lê. Destrói qualquer frase. até hoje, quando eu vou escrever, se eu tenho que escrever lê, eu dou uma volta. Porque é feio lê. É uma coisa antiga, sei lá, esquisito. E aí ele dizia outra coisa, só usa ponto e vírgula quem sabe escrever muito bem ou quem é louco. Ou quem é louco? Para que o ponto e vírgula, meu Deus? Até hoje eu não sei. 50 anos de carreira, eu não sei onde põe o ponto e vírgula. Uma vírgula faz bem o trabalho e pronto. Sei lá, põe um ponto e continua. Mas ponto e vírgula, quem que inventou? Ninguém. Eu vou contar rápido, a história do zero. Eu fui chefe de redação em 1964, quando veio, não é mais golpe, acabou, não é golpe. É reavaliação da história. Pelo menos, porque não houve golpe. Então, eu estava na última hora e veio o golpe, porque foi golpe. A última hora foi invadida, bateram no monte de gente, quebraram o Magno, enfim. 17 dias depois, a última hora, que era um jornal que defendia o Jango, voltou a funcionar. Já não tinha nenhum anúncio, já não tinha vários companheiros na redação e tinha um companheiro novo que sentava do meu lado. Eu era o cara que recebia as matérias e todas as sessões, diagramava junto com os diagramadores e mandava para a gráfica. Só que eu tinha que passar antes para o sensor, que estava sentado numa mesinha do meu lado. E esse homem lia, olhava e dizia assim, pode. Ou punha um carimbo verde, retangular, chamado vetado. Aí, ele mandou, proibiu uma, proibiu a outra, na terceira, eu falei assim, por quê? Outra pergunta como essa, você vai preso. Aí, nunca mais fiz pergunta. Mas, enfim, aquele homem, eu instintivamente, tudo que ele proibia, foto, caricatura, ilustração, título, legenda, reportagem, entrevista, eu comecei a jogar dentro de uma gaveta. As gavetas, as mesas de redação eram imensas, não são essas coisas de hoje. Os gavetões, aí eu fui, fui, fui no fim do ano, eu levei tudo para a minha casa. porque eles proibiam muita coisa o tempo inteiro. E aí, dois, segundo ano, terceiro ano, um dia eu levei para casa, estava tudo lá, um monte, mas um monte de coisas, e uma amiga minha, a Ita Lanand, me visitou, a atriz, aí a gente ia ao cinema, ela falou, o que é esse monte de lixo? Eu falei assim, essas são todas as matérias que o censor proibiu. Ela falou, tudo que o brasileiro não soube, não pôde ler. Eu falei, é. Ela falou, não é um livro, Inácio. E aí eu continuei a guardar aquela matéria e continuei a olhar aquele material e passei a reescrever aquilo em pequenos tópicos, pequenos tópicos. E não tinha nada ainda que eu sabia, não estava estruturado nada. Só que chegou um momento que eu tinha um livro de cinco mil páginas. porque eu não sabia o que fazer também. Aí comecei a editar, ia reescrever, ia encontrar um personagem, etc., etc. E assim nasceu O Zero, que acabou sendo um livro emblemático da ditadura, até hoje. Não inventei nada, foi tudo que o censor proibiu, tudo que o brasileiro deveria ter sabido e que não soube durante anos e anos. o jornalismo criou o meu livro. Você publicou ele fora, não foi? O primeiro? Foi fora, não é? Saiu na Itália, saiu primeiro na Itália porque nenhum editor quis. Porque eu fui a três editoras e todo mundo dizia assim, publicado, vou preso, eu, você e fecho a editora. A gente sabia que era assim. Mas teve um contato com a Itália, saiu primeiro na Itália, foi um caso raríssimo, até o momento que eu saiba, é o único, de uma primeira edição de um livro ter saído primeiro no estrangeiro e depois no Brasil. Aí saiu um ano depois, e depois de um ano foi proibido. Você acha que é um livro atual para os dias de hoje? Total. Total, mais do que nunca. Acho que mais do que nunca. Mais do que nunca. Está tudo aí, a censura, daqui a pouco a tortura vai aparecer, porque o grande inspirador do nosso presidente é um torturador. Já estão esses movimentos todos de censura aparecendo, até eles estão caminhando, caminhando, caminhando. Pode ter certeza de que se a gente não abrir o olho, a menos que, não sei, mas, enfim, está muito semelhante. Muito semelhante. Você está muito preocupado com esse momento? Eu sou. Principalmente quando não tenho mais idade para aguentar a outra. Não. Ou talvez tenha. Você já percebe isso? A força, a gente não sabe a força que a gente tem, sabe, em determinados momentos. e os efeitos disso para a cultura? Como é que você... Não, está pior do que nunca. Hoje acabaram de modificar vários, 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 e agora é uma mulher que decidiu colocar o catolicismo, o cristianismo, não sei o quê, dentro da cultura brasileira. Está ficando muito. Agora é a religião, é tudo. é aquele velho texto do Eduardo Alves da Costa que circulou em 68, vocês lembram? Que foi atribuído a Mayakovsky para disfarçar, mas era do Eduardo Alves da Costa que ainda está livre, que é, na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor do seu jardim. na segunda noite eles matam o seu cão e na terceira noite eles cortam a sua voz da nossa garganta e já não temos voz que cortam a língua e a voz da sua garganta e você já não tem como reclamar, etc. Até o momento em que o mais frágil deles te pega e pronto. Está tudo de volta. Tudo de volta. Eu sei, eu estou muito preocupado. Muito. mas vou continuar a fazer o que eu faço sempre. Falar, eu vou falar em tudo quanto é lugar e eu falo. O que vai acontecer não sei, mas que está o mundo está assim. E é muito legal porque as feiras literárias sempre foram espaços de debate, de discussão, é onde são os espaços que existem para se debater ideias e para se debater discutir situações e, enfim, não só literatura. Vamos escolher o trecho. Você conta um pouco desse livro ou o Patrick faz isso enquanto você procura? O que você acha melhor? O Patrick faz isso. O Patrick escolhe o dele. Ele é mais novo. O Patrick já falou bastante do livro, do sabático e tudo mais e tal. acho que a ideia era mais você... Para ler um trecho, é isso? Sim, escolher eu ler um trechinho. Trecho aqui. Vou ler um trecho aqui, um trecho de um capítulo que chama Reflexões sobre a ausência. Eu me lembro do primeiro momento em que tive consciência de que eu não poderia me mostrar vulnerável. O ano era 1973. Eu pesava 2,5 kg, medi algo em torno de 40 cm. Ainda ingeria líquido aminoótico e começava a me posicionar para sair do ventre de minha mãe. Foi ali, no oitavo mês de gestação, que soube, por meio da comunicação que só as mães têm com seus bebês, que eu nasceria e cresceria sem um pai. O homem que despertou a paixão de minha mãe no verão passado não deu conta de assumir a gravidez inesperada da namorada. Até tentou, mas quando o calendário rabiscado na parede da cozinha anunciou o oitavo mês de gestação. Ele preferiu viver o vigor dos seus 18 anos, recém-completados, em algum canto do mundo, bem longe de fraldas e choro de bebê. Nas minhas andanças, sempre que passo em frente a um colégio e ouço o alarido das crianças no interior e vejo os pais do lado de fora aguardando seus filhos para comer um cachorro quente na lanchonete da esquina ou bater uma bola na quadra do prédio, sempre fantaseei ótimas relações entre pais e filhos, eu me lembro do portão da Visconde de Sabugosa, na cidade de Ademar, onde meu pai nunca estava. Por sorte, tinha o tio Carlos, meu padrinho, que de vez em quando ia me buscar a bordo do seu opala marrom rebaixado, todo rebaixado, todo equipado com o escapamento aberto. Pelo retrovisor, eu olhava a cara dos meus amigos embasbacados, vendo o carro se afastar, vum, vum, e eu me sentia vingado, afinal, eles tinham pai. Hoje vejo que muitas das escolhas que fiz na vida foram pautadas pela ausência de meu pai para tornar essa ausência menos doída. E assim segue um capítulo que eu falo sobre a ausência. Eu conheci meu pai aos 40 anos de idade, então, eu conto uns episódios do livro. Por isso que eu falo, foi um processo um pouco catártico, é um dos capítulos. muito legal, Patrick, muito legal mesmo. Agora você, Inácio. Esse livro saiu ano passado, setembro do ano passado. Eu estava escrevendo esse livro para ser publicado quando eu fiz 80 anos. Mas, quando chegou num pedaço, eu já tinha escrito 200 laudas, eu falei, não é nada disso. Joguei fora e recomecei e não consegui acabar para os 80 anos. publicado no ano passado, ele já diz aqui, foi eleito, claro que se passa no Brasil. Eu não digo que se passa no Brasil, mas você percebe logo. Acaba de ser eleito o primeiro presidente sem cérebro desse país. Eu não tenho culpa se eu antecipo as coisas. Quando eu escrevi Não Verás País Nenhum em 1982, publiquei, eu falei do aquecimento global, do deserto, do problema de água, do problema de comida, e aí eles perguntam hoje, como é que é? Você é profético? Eu falei, não, eu inventei tudo, a realidade correu atrás de mim. Está tudo aí. É verdade que o aquecimento global foi uma coisa criada por Marx, criador do marxismo. Eu acho fantástico, coitada do Marx, o aquecimento global. mas, de tempos em tempos, nesse livro tem uma página assim, em que é um momento do livro. Cuidado, seja humano. Você vai penetrar no setor dos que, tendo atingido a idade de 67 anos, limite máximo para continuar vivo, são considerados velhos e inúteis, não podem pagar convênios médicos, nem fazer seguros de vida, não procuram empregos, foram desesperados, despejados de suas casas, não têm mais esperanças, e escolheram a eutanásia permitida legalmente pelo governo. O povo há de compreender, diz o presidente. Eu inventei o quê? Nada. Nada. Esse trechinho foi baseado num dia que eu olhei no meu extrato de banco e tinha lá uma alta soma que eu pagava todos os meses pelo seguro de vida. E eu liguei pela gerente do banco e falei, olha, não dá, eu não posso isso aqui é enorme, é muito caro. Ela falou, você vai envelhecendo e vai aumentando. Eu falei, eu vou desistir, eu não quero mais, eu quero cancelar esse seguro. Nessa idade, se o senhor cancelar, nunca mais o senhor vai poder fazer um seguro de vida. Eu falei, então nunca mais vou poder fazer um seguro de vida. Não, e ela falou brava comigo e me orientando. Então não tenho seguro de vida. Minha mulher que se vire depois. É, é muito bom, mas enfim. E qual a história do livro? É um romance ou é um de crônicas? É um romance. Eles agora dizem que é uma distopia. Eu acho que é um romance de uma época. Um romance de uma época. Começa as nove primeiras linhas do livro é a Clara, personagem feminina, dando o pé na bunda do Felipe, que ela não aguenta mais. e já está estabelecido. O Felipe se desnorteia porque os homens se desnorteiam hoje com tudo. As mulheres são muito mais objetivas. A Clara foi objetiva, chega, e aí ele sai numa viagem de ônibus por esse país inteiro e ele atravessa o país. Não tem praticamente história. É uma grande viagem através do Brasil e você vai vendo tudo o que está acontecendo nesse país. E esses personagens, ela depois acaba voltando para a terra dela, que é uma cidade do interior, e também faz uma viagem pelo lado dela. Então, nessa viagem, por exemplo, num determinado momento, eles passam por dentro da fantástica cordilheira das palavras exauridas. Que é o quê? Uma montanha que foi criada com todas as palavras que não têm mais sentido, que foram sendo amontoadas, 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 até forma, assim, uma imensa montanha que o ônibus passa por dentro. E quais são essas palavras? Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, é a imaginação dos juízes, é a fantasia, etc., que nós ouvimos durante anos e anos todos os condenados gritarem, a ponto de perder o sentido totalmente. Então, são momentos, assim, o livro, sempre se referindo a alguma coisa que é uma metáfora do nosso tempo. Tenha um humor, porque senão você não aguenta. Quando eu comecei a escrever Não Verás Pais N1, eu não aguentei escrever, porque eu falei, puta, que coisa louca. E aí, acrescentei um monte de coisas que deu um certo humor, uma certa ironia, porque eu tenho muito nas minhas coisas, aqui dentro tem também. E vários personagens foram criados em cima de Sérgio Cabral, daquela mulher dele, Adriana Anselmo, etc., etc., não vão falar que eu disse isso aí, mas que eu usei todo mundo, usei todo mundo. E aí também é um pouco o retrato da nossa época, que eu me divirti muito e me entristeci muito escrevendo. todo mundo deseja ser jovem, belo, magro, saradão, musculoso, não ter rugas, estrias, celulites, manchas na pele. Querem ter pau grande, buceta apertadinha, bundas que batem na nuca. Pedem aos cirurgiões o nariz de Deus grego, curiosamente, ainda um ideal de beleza. De grego, a maioria só conhece o iogurte ou o arroz à grega. Refazem e esmaltam os dentes para que reflitam os raios do sol. As mulheres depinam virilhas, mas deixam os pelos e as axilas. É a nova tendência. Os homens depilam o corpo, o bonito é ter pele lisa, mas deixam crescer a barba, como nossos bisavôs, jovens, mas carregam rostos que lembram as efígias das antigas cédulas de dinheiro ou camafeus. Desesperadas por felicidade, as pessoas reviram manuais de ajuda, escritos por filósofos que fizeram curso por apostilas e se dedicam ao jornalismo e aos livros, com blogs seguidos por milhões de criaturas na internet. Tem dois aí que estão até escrevendo livros junto com a monja Cohen, que é uma fraude. Ansiosos por paz e bem-estar. 40% da população mundial está deprimida e se entope de remédios, diz a Organização Mundial da Saúde. As pessoas contratam gurus, submete-se aos leitores de tarô, vão aos jogadores e búzios, deitam-se de costas para terapeutas, como se curvassem para a pedra sagrada que trará a salvação. A solidão é um estigma. É o tempo em que vivemos. Cirurgias plásticas, tatuagens, celebridades, todos no Instagram, selfies, ter iPad, iPod, iPuta, enviar tweets, ter milhares de seguidores no Facebook, dialogar, comunicar-se pelo WhatsApp, meninos, meninas de oito anos, escrevendo livros tolos, bestas e vendendo milhares de exemplares. Vivemos uma era de infantilização, informação, informações, 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 info-formação e nenhum conhecimento. Perfeito retrato dessa era. Você escolheu o trecho certo. Certo. Para a gente, inclusive, falar agora desse momento disruptivo que a gente está vivendo, que nada mais é o que era, as profissões mudando, o digital interferindo em tudo. Quer dizer, hoje em dia, todo mundo escreve, todo mundo posta, todo mundo fotografa, todo mundo é repórter. Todo mundo acha que tem uma opinião e que tem que manifestar a opinião. E nunca se comunicou tanto e nunca se comunicou tanta tolice e nunca se espalhou tanta fake news. E você retratou isso, não é? Quando é que você escreveu? Você falou nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos. Mas já vem acontecendo. Mas já vem acontecendo. Jair, se você consegue um café, por favor. Desculpe, hein? Bom, nós vamos ficar aqui até as oito horas, não é? Até oito. Como? 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 Eu quero me destruir. Posso fazer? Nessa idade, eu vou dar problema, todas as coisas. Minha glicemia. Sei lá o que é glicemia. Porque ela quer fazer uma pergunta? Sim. Na verdade, uma pergunta. Eu queria entregar um livro para o Inácio, que há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre a noite de São Paulo, através do jornal Correio Paulistano, através das crônicas do Egas Muniz. E aí uns amigos meus disseram que precisava falar com o Inácio. Eu falei, como eu vou fazer isso? Aí eu resolvi deixar uma cartinha na portaria da Academia Paulista de Letras. Foi em 2007. E, depois de alguns meses, você respondeu por e-mail, claro, com um depoimento muito bacana sobre o Egas Muniz, sobre quando você tinha iniciado a sua carreira na última hora, no jornal. E aí eu fiz todo o trabalho do livro, só que ele demorou um bocadinho para ser editado. E hoje eu soube, através do Jailson, que você estaria aqui. Aí eu falei, vou levar o livro para o Inácio. Aliás, essa pesquisa sobre as noites paulistanas, ele desdobrou em dois livros, aí eu vim trazer para você. E o seu depoimento está aqui junto de outros artistas da época. Mas você autografou? Não, não autografei. Então, autografe e põe teu e-mail. A gente já está se aproximando do final. Vocês viram que eu respondo. Respondem. Quando chegou o e-mail, eu falei, uau! Levo anos. A gente já está se aproximando do final, então, aí você entrega para ele aqui depois. O Jota me falou que eu tenho que encerrar, então, não sei. Então, eu só queria que você comentasse esse momento. Patrick e depois Inácio, que registrou também, mas... Esse momento, se diz de... Discutivo do digital e dessa comunicação, que, como disse, nunca se comunicou tanto, nunca se viu tanto. É o eu-mídia. Hoje todo mundo é uma mídia. É, todo mundo é um canal. É, assim, eu vejo com um pouco de preocupação, porque acho que há um certo excesso. Acho que todo mundo... E acho que isso reflete em tudo isso que a gente está vendo, por exemplo, no campo da política, essa polarização. Ninguém quer mais entender, mas as pessoas querem estar de um lado. E, a partir dali, você só lê e ouve e escuta aquilo que te agrada. Enfim, esse é um viés político, um viés que está muito mais ligado à política hoje. Mas, o que eu me preocupo muito, e eu acho que é isso que me chama um pouco a atenção, é que a gente está tão conectado... A gente passa tanto tempo conectado, a gente está tão ligado, é WhatsApp, é e-mail, é Instagram, é Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, são tantas redes sociais, os próprios portais, o telefone o tempo inteiro, que a gente está o tempo inteiro conectado. Você não para, então você nunca está em si. E eu vivia muito isso também na fase que eu estava, na fase final do meu trabalho. E, quando eu saí, que resolvi entender um pouquinho, eu me distanciei disso. Eu me coloquei em um exercício. Eu ia de manhã, que eu ia fazer o exercício, eu caminhar, eu ia para o yoga, eu deixava o celular, a carteira, e ficava uma manhã inteira sem nada. Porque isso te conecta, isso traz para você mesmo. Acho que a gente está muito... O tempo inteiro toca o WhatsApp, você tem que ir lá ver, para que você tenha urgência, você precisa responder tudo. Então, você está cada vez mais fora. E acho que esse é o grande problema. E aí, se você não responde, aí é aquela coisa do WhatsApp. Se a pessoa vê que você viu, o cara viu e não me respondeu. E aí você já começa a interpretar. E aí vem a interpretação. Então, é isso que me preocupa. A gente está cada vez... Obrigado. Então, eu acho que a gente está muito conectado, e eu vejo com uma certa preocupação isso. Agora, tem um lado também das pessoas participarem mais. Acho que você tem... Você pode opinar sobre certas coisas, você pode ali se colocar, mas eu vejo com uma certa preocupação. Eu acho que está um certo exagero. E o que mais me preocupa é o jornalismo perdendo um pouco a sua credibilidade, o seu papel. Porque o bom jornalismo... Claro que tem muito ruim. Mas o jornalismo da qual eu acredito, na qual eu nasci, na qual eu vejo como fundamental, está caindo muito no descrédito. As pessoas acham que qualquer youtuber, qualquer um pode opinar e falar sobre determinados assuntos, sendo que o jornalista... Tem órgãos de comunicação, olha o massacre que a Folha de São Paulo vem tendo, com todos os problemas que tem. E aí tem também um monte de haters, desqualificando... E aí tem o papel do jornalismo. Desqualificando o jornalismo. Quem é ela para dizer isso? Quem é aquele? Porque agora você cria um canal que parece que o que você fala é a verdade. Então, isso me preocupa um pouco. Enfim, mas tem aí um lado positivo das pessoas participarem cada vez mais, mas eu vejo com uma certa preocupação. Mas principalmente esse emaranhado de coisas que tomam conta da nossa rotina hoje. Inácio. Gold Farben. Você vai no Jabuti. Se eu ganhar alguma coisa, como não vou, você pega para mim. Está autorizado. menos o cheque. O cheque é o deposito dele. Afonso. Mas... Meu cunhado, irmão da minha mulher, não fala mais comigo e com a minha família desde que o Bolsonaro foi eleito. lá em Araraquara. Ele anda armado e diz que se o Lula passar na frente, ele mata. Era um cara, é um cara bom, divertido, faz uma grande comida e é carinhoso. E assumiu uma atitude de ódio. Um dos grandes problemas do nosso, foi essa divisão que teve. A polarização, não é? Essa polarização. Isso foi o grande, uma coisa. O nosso contra eles. E que não foi o Bolsonaro que começou, já veio lá de trás, já vem vindo. Não entende? Então, e hoje, qualquer coisa que você diga, você já é contra... vem um contraponto violento, agressivo. É ódio que está havendo. É isso que me preocupa. Parece que não existe, assim, os meios-tons, não existe o discernimento, não existe o bom senso, você relevar, você pensar, você examinar, não é isso, é bem aquilo. Não existe o sim ou não, o preto, o branco, o vermelho, o azul, o é ou não é. Uma coisa binária da internet, inclusive. É o próprio funcionamento binário da internet, que é sim ou não, tentativa e erro, acerto. Só que a vida não é preto no branco. A gente vê as coisas... As coisas têm meios-tons, as coisas têm... Você tem que... Não existe verdades absolutas. O bom senso não existe mais, acabou. Ele não existe troca de ideias, não existe mais nada. Aqui dentro tem muito disso, nesse momento. É curioso que esse livro, ele vendeu bastante, duas já, terceira edição, mas ele não foi nunca comentado. Isso é muito curioso. Ele foi comentado em Portugal, recebido, ele já foi publicado lá, mas não aqui. Mas, enfim, o livro tem o tempo dele, ou não tem. Mas essa época é muito ruim para a gente viver. É muito ruim, porque você não pode viver sem se comunicar, sem conversar, sem trocar ideias, sem ter afeto. Os afetos estão acabando. E uma outra coisa. Eu vou a muitos lugares, sento num bar ou num restaurante e vejo um casal jovem, de namorado ou coisa, com o telefone ligado em cima da mesa e a cada dois segundos, olhando se tem uma mensagem. Você não precisa ver mensagem o tempo inteiro. Você não precisa estar conectado. Para que estar conectado? A pessoa mais importante é aquela que está à sua frente. Mas não é. Com você. Não é. Não do outro lado. Onde que a gente está vivendo? Num limbo? O que é isso? Eu acho que esse livro ainda eu tenho que escrever. Não vivo aqui, não vivo lá, não vivo em lugar nenhum. Não estou comigo e não estou com a pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu sou amigo, meu irmão, etc., meu primo. E não estou com mais ninguém. Estou eu e esse telefone ligado com ninguém no mundo. Aliás, dentro desse tema, Inácio e Patrick, não sei se vocês viram, e eu gostaria de recomendar um autor que é o Yuval Harari, que esteve aqui recentemente dando palestra no Brasil, escreveu O Homo Sapiens, e duas ou três semanas atrás ele fez um Roda Viva onde fala coisas incríveis. Uma delas é que a gente está... Ele diz assim, não se sabe o comportamento das pessoas que nasceram já no digital completamente, que é isso. Então, ele cita vários exemplos de que tem muita gente da criançada... Outro dia, eu fiquei espantada de ver uma jovem mãe dizendo, mas meus filhos e os amigos deles, eles acreditam mais na vida que acontece aqui, e ela me mostrou o celular, do que na vida real. Eu falei, mas como assim? Na vida que acontece aqui, a mulher pode estar photoshopada, aquele fundo pode ser que não é aquele fundo, que ela não está na França e ela está mostrando a torre Eiffel atrás. A vida é aqui. E agora? Para esta geração que está aí, que já usa a internet de 10, 12, 13 anos, a vida no celular é a vida real. Olha que loucura isso. Então, recomendo. Está lá no YouTube e o Val Arari é sensacional. E eu quero até rever essa entrevista, porque tem muitos insights em cima desse tema. e é tão bacana isso que a gente está fazendo, que são esse encontro presencial, esse que você falou, olhar o olho no olho, os afetos, a gente se ver, se reconhecer. É uma troca inestimável, incomparável, muito diferente de uma distância. Eu acho lindo isso que está acontecendo aqui, o Jairus montou, porque, olha, nós estamos falando e olhando os olhos, descomunicando e perguntando e respondendo, etc. Isso tem acontecido pelo Brasil afora. Então, tem uma resistência ainda. Agora, essa história toda do celular da coisa, eu acho que todos estão metidos em uma imensa solidão. Essa é que é a questão. O meu, que eu imagino que é isso que está acontecendo. Cada um aí dentro dele e sem se entender, sem entender o outro, outra coisa. e essa preocupação de postar tudo, postar tudo, você está aqui e tem que postar para lá e tem que mandar o prato que você comece. Para quê? Para quê? E onde vai? Então, não sei, é um tempo muito curioso, muito curioso, muito difícil de definir, mas que ninguém está sentindo confortável. E que não sabemos o que vai dar, não é? E tem do, você falou do Urali, o Yuval Harari. Ele tem ainda o Deus e tem 21... São lições do século XXI. É, perfeito. Mona, vou abrir aqui para duas questões. Tem o... Como o senhor chama? Bom, gente, uma honra estar aqui com vocês nessa roda intelectual. Eu queria saber do escritor com sucesso, o escritor jovem, o que vocês leem além dos seus livros? Ali dentro está um dos livros que eu estou lendo. Pega aí, por favor. E eu levo porque eu leio em qualquer buraco que me abrem. Não, esse é o que está aqui. Do que é feita, Max? Amoz Oz, escritor israelense. É um livro lindo em que o Oz conversou durante quatro anos com uma jornalista israelense. E aí tem todas as ideias e as sensações dele, como ele é, o que ele pensa, por que ele escreve, e tal. Mas que não é a literatura, ele fala, é o homem, é o homem, e a visão de mundo e tal. E ele me, lendo esse livro, a um certo ponto ele diz o seguinte, que ele não guarda nenhum rascunho, porque ele faz muitos rascunhos, muitas cadernetinhas, provavelmente, mas que ele não guarda nada, ele destrói. porque não interessa, para que que é isso? E aí, o que que eu fiz? Outro dia, eu olhei para meu escritório, ou estúdio, ou hotelier, roubar, brincadeira, e olhei, e tinha o que? Doze versões desse livro. O que que é isso? Eu acabo uma versão, eu imprimo inteira, leio e mexo. e aí reimprimo, e eu tinha treze, e guardei lá, e fiquei olhando aqui, e falei assim, para quê? Interessa essa edição, e não aquela lá. Porque daqui 30 anos, se eu for alguma coisa, que a gente não sabe, vai um acadêmico, lê, e diz, nossa, ele usou aqui a palavra forma em vez de fórmula, e aí faz um tratado masturbatório imenso, uma tese maluca, para quê? Joguei tudo fora. E foi uma coisa muito curiosa que eu levei numa recicladora, ele pegou tudo aquilo, jogou num buraco, fazia... Me deu um alívio imenso. Alívio. Então, pequenas coisas... Não é bom desapegar, não é? Então, esse livro, os olhos eu leio tudo também. Mas é lindo, porque, pô, ele resolve esse problema, e é um... Então, eu... Esse é um dos livros que eu tenho. Eu estou relendo Absalom, Absalom, do William Faulkner, que eu adoro. A primeira ideia minha era de escrever como Faulkner. Ainda bem que eu não escrevi. Porque ele é barroco, é incrível, mas é muito gostoso e tal. Estou relendo Infância do Graciliano Ramos. Porque eu tenho na minha cabeça de fazer uma coisa da minha infância. Então, me ajuda. Eu leio quatro ou cinco livros simultaneamente. Uma hora, uma, outra hora, outra. E sempre que eu penso em ir para a televisão para ver o Mentalista, depois de ver o Mentalista, eu paro e vou ver um livro. E eu li um livro maravilhoso da Rosa Monteiro, cujo título, agora, não posso acreditar que você não existe. Como é que é? Você sabe? É sobre a Madame Curie, mulher do Curie. É um livro maravilhoso que é sobre ela e a morte do marido dela, Rosa Monteiro, uma grande escritora espanhola. É um livrinho curto, amarelo. Maravilhoso. O que é a Madame Curie sofreu. Foi prêmio Nobel, foi tudo, foi desprezada, foi pisada, fez tudo, tudo, tudo. Você não imagina o que é. E a beleza desse livro. Essas são as coisas que eu estou lendo agora. Me desculpe, mas a memória... A gente vai procurar. Você consegue... Procure. É um livrinho amarelo da Rosa Monteiro. Rosa Monteiro, A Vida da Marie Curie, Curie com Y. E você... Eu leio de tudo também. O Amoz, por exemplo, também adoro. A gente já estava falando no Almoço. Graciliano Ramos, acho que sim, bastante também. Vidas Secas é maravilhoso. Autores brasileiros eu gosto também. A Ivana, que eu conheci. O Inácio, eu gosto muito. Muito amigo. Ela é uma caixa de banco que já era minha amiga. A caixa era na esquina. Ela é um amor de... E escreve muito bem. Enfim, muito legal. Rufato. Rufato. Enfim, gostou de... Eram muitos cavalos. Acho muito legal. O livro marcou demais. Enfim, e os livros do Harari, o 21 lições, eu acho que é um livro... Acho que disseca o momento que a gente está vivendo. Eu assisti a entrevista que você falou, enfim. E por aí vai. Acho que é tudo. O Patrick... Estou lendo também a biografia do Leonardo da Vinci, do Watson, eu acho que é o outro. Porque comprei e ficou lá. Eu compro uma pilha de livro, como todo mundo, e ficou lá. Mas aí eu fui ver a exposição. Vocês já foram ao Miss ver a exposição? Na TV Cultura, uma exposição. É, exato. Aí eu olhei e cheguei e falei, eu conheço esse prédio. Era a antiga marcenaria da TV Cultura. É, exato. Na Fundação Padrão Chieta. Eu não vi ainda. E adorei aquela exposição. Aliás, fiz uma crônica. Agora, incrível, ele criar um alfabeto para ele, escrever as coisas. Ah, que incrível. Incrível. Era notas taquigráficas, como se fosse hoje taquigrafia. E alguém, um outro louco, que vai e decifra. Que nem o Deleuze. O Deleuze também fez um alfabeto. Um dia eu estava em uma classe artística que eles falaram, vamos fazer o nosso alfabeto. Nós vamos criar com A, qual é a palavra que você vai sair a partir do A, e o B, e aí a gente vai criar de todas as formas, com gravuras, com pinturas, com poemas, com falas, com... Acho que veio daí do Da Vinci, então, de criar seu próprio alfabeto. ou o próprio também, o Primo Leve também, com aquele livro dele lá, das fórmulas lá, como é que... Ou não, é isso um homem, os anteriores da tabela periódica também, não tem uma certa relação com as... Ele era químico. Químico, e aí ele faz uma relação com... Esse eu não li, mas eu sei que tem essa história dele relacionar com as palavras. Sim. Só uma outra, eu leio muito biografia e cartas. O que eu gosto é descobrir os defeitos dos outros. Eu estou tudo errado, mas ele também tinha as suas. Tem um filme lindo sobre cartas, que é A Vida Invisível, que eu recomendo que você vá ver. Eu tenho que ver. Em cima da literatura do livro. Acabou, acabou ali. É maravilhoso. A Vida Invisível, de Eurice Guzmão. Dentro desse contento que a gente conversou aqui, desse mundo de conexões digitais, todo mundo se embotando na frente de um celular, eu queria saber de vocês, talvez duas visões diferentes. Não vou chamar o Inácio de mais velho, mas mais experiente, o Patrick um pouco mais novo. Qual que vocês... Como é que vocês veem o papel da literatura no futuro? Será que é ela que vai ajudar a conectar as pessoas de verdade? Sair desse mundo digital? Pode me chamar de mais vivido. Eu odeio idoso, terceira idade, essas coisas tudo eu odeio. E eu odeio aquele... Sabe que você chega no estacionamento, tem uma figurinha de um cara, um velho assim, com uma bengala. Por quê? Faz um cara lá. Mas, enfim. Eu acho que a literatura vai continuar a literatura. A literatura, na minha cabeça, não morre. Quantos anos que ela está aí? Já é aquilo. Quando apareceu o cinema, o teatro ia morrer, o teatro não morreu. Quando apareceu a televisão, ia morrer o cinema e o teatro, não morreu nenhum. O homem já leu na pedra, já leu em papiro, já leu em pergaminho, já leu em tudo. Então, vai ler em papel ainda, provavelmente, e também no digital. Porque o problema da literatura não é o suporte. É o que ela diz. É o que está lá. E acho que o homem vai precisar sempre da literatura. E vai precisar sempre dessa fantasia que a literatura às vezes traz. porque é o que dizia Lourdes. É o que nos faz suportar a vida. Então, eu acredito, talvez, com medo de que eu também morra, apesar de imortal, que essa literatura desapareça. Mas eu não acredito. Não acredito porque a humanidade está aí. Está aí, está aí. Vem, vai indo, vai indo, desde a biblioteca da Alexandria, de Nínive, etc. A Surbanipal, que era um dos homens mais inteligentes, da antiguidade, etc. E a coisa vai continuar. Se não continuar, eu já não estou mais aí. Ou estarei. Minha neta falou, vou, eu tenho sete anos, falou, o que é isso aí? O que é imortal que eu estou falando? Eu falei, que não morre mais. Ah, você virou fantasma. Essa é boa. E essa é uma delícia, não é? Estou com o Mutarelli aqui. Comprei ali, já vou ler de novo. Além de ser amigo, gosto dele. Teve ontem aqui, deixou um abraço para você. Já que a gente está dirigindo agora para o final dos 45 do segundo tempo, essa metáfora coube bem, não é, Patrick? Do futebol, do bate-bola aqui. E eu não poderia passar a oportunidade, e com o palestrino, e um dos grandes ídolos da torcida do Palmeiras, o Dudu, que saiu de Araraquara. Então, eu tive de fazer essa... Mona, faz gentileza. É para mim? É a réplica da camisa de 67, quando a ferroviária subiu. Ganhou o título do interior. A gente já está escrito aqui em vaiola. Não deu tempo. Parece que foi comprado agora, por um grupo aí. Acho que agora vai virar... Casas Bahia. Casas Bahia. Casas Bahia. O Patrick completa essas... Ainda bem que não é a... Ainda bem. Senão, você tem que trocar de time, não é? Mas tinha que trocar de time. Agora, a ferroviária, eu sou ligado a desde... Meu pai era ferroviário, e a ferroviária nasceu do salário dos ferroviários e tal. E foi desde o primeiro jogo, e aquelas coisas todas, frequentei muito. No terceiro científico, foi formado um time. E o meio de campo era o Bazani, que fez com o Dudu, meio de campo da ferroviária. E que era um grande jogador, depois veio para o Corinthians, batia uma falta imbatível, que era fazer uma curva e tal. E o Bazani falou, vamos fazer um time do nosso coisa. E foi, foi, foi. Ele chamou, falou assim, vem. Eu falei, mas não sei jogar, não sei fazer nada, vai lá para o gol. Eu falei, olha a minha altura. No gol. Ele falou, não, mas vai. Eu falei, se alguém te dar uma bola alta, se alguém te dar um chute com toda a força, eu não vou pegar, vou para dentro. Ele falou assim, eu estou no meio de campo, não vai chegar nem uma bola lá atrás. E não chegava, e fomos campeões vários anos. Então, foi meu amigo, anos e anos, hoje ele tem um busto na entrada do... mas essa camisa é a minha camisa. Ferrinho. Ferrinho, não é? Ferrinha. O Grenat. Quando eu fui eleito, quem foi a primeira homenagem? Da Ferroviária. Me chamaram lá para dar o pontapé inicial no Joinville Ferroviária, que era o primeiro jogo do brasileirão, brasileirinho, sei lá. dessas coisas. Aí fui, tinha uma faixa que percorriu o campo, Inácio Loyola, a primeira acadêmica, as pessoas aplaudiam, não tinha a mínima ideia daquele povo lá, o que era. Mas estava, Academia Brasileira de Letras, pensou que eu estava lá, na Malia, no Ferro, na Academia de Letras. E aí os times se colocaram, eu no meio deles, o Rio Nacional, aí prepararam, aí o juiz olhou e falou, o senhor sabe dar o pontapé inicial? Eu falei, o senhor sabe avitar? Claro que eu sei dar um pontapé inicial. Já vi 20 mil vezes. Aí olhei para trás, o ponto esquerdo da Ferroviária estava lá, e falei assim, eu dou para você, que é o que você faz? E você lança, e eu corro para a área. Ele falou, mas o senhor vai chegar amanhã. E aí dei o pontapé e saí. A primeira homenagem foi exatamente eu dar o pontapé, Joinville e Yaffe. Então se acertou. Se acertou. Espero que meu neto não robe minha camisa. Muito obrigado. Obrigado. E o Dudu era vizinho do meu avô. Eu queria que o Patrício completasse sobre essa pergunta que ele falou, e eu quero encerrar também dizendo algo sobre a função do livro e da literatura. Eu também acho, Claudio, que não vai acabar de forma alguma. Eu só acho que, eu não sei, é difícil a gente imaginar esses romances mais longos, uma literatura um pouco mais profunda. Não, profunda não. Você pode, talvez, num curto espaço, escrever algo muito mais profundo, mas acho que muda um pouco a... Pelo menos eu vejo. Hoje os textos são mais curtos. Eu acho que muita coisa sai do papel. O papel não vai acabar, concordo com o Inácio, mas talvez diminuir um pouco. Tanto que o Kindle, não sei se dá para dizer que deu certo, as pessoas continuam comprando livro. Então... Eu só não sei se esses romances mais volumosos acho que têm uma tendência a diminuir. Mas a essência não, porque a literatura é tudo. A literatura é a vida. Eu acho que a vida... A gente precisa se ler ali. E é só através da literatura, da boa literatura, que a gente consegue se achar no mundo. E eu, por exemplo, para mim sempre funcionou. Eu sempre precisei me ler nos livros. E acho que isso não acaba. Ainda que tenha... Passe por uma transformação, por textos menores, mas eu acho que não morre, não. Eu acho que... Você queria falar alguma coisa? Não, que a literatura nos ajuda a entender a vida um pouco. Acho que isso vai acontecer sempre. Eu acho também que a literatura e o livro, eles têm a função de fazer a gente se voltar para dentro de si. Essa coisa que o Patrick estava falando, que ele deu um mergulho dentro dele nesse ano de sabático que ele escreveu. Mas não é só com a escrita. Quando você pega um livro e você mergulha na leitura, ela te faz... Esse momento de silêncio, ele te faz voltar para dentro de si, refletir sobre coisas que é exatamente um movimento contrário ao que tudo que a gente está vivendo, o celular que desfoca, a cidade que desfoca, tudo contribui para dispersar, para te jogar para fora. E a literatura, o livro, te fazem esse caminho inverso, que é o caminho interior, que é muito bom. Eu faço muita ioga, e a ioga diz que você precisa de silêncio. O mundo está precisando de silêncio. É no silêncio que você descobre as respostas dentro de você mesma. E eu acho que o livro tem essa mesma função. Então, a gente tem essa preciosidade, que é o livro. Então, ele nunca vai desaparecer, e a literatura nunca vai desaparecer. É. Não, não. Sim. Mas a gente vai falar para eles. A gente tem que falar. A gente tem que falar. Eu até ia dizer isso no início, e acabei esquecendo, mas vou aproveitar e encerrar e comentar com o Jailson isso aqui, que não há lugar melhor do que você fazer um encontro como esse, como em uma biblioteca. Nós estamos aqui cercados de livros, discutindo o livro, discutindo literatura, citamos alguns autores, eles leram um pouquinho dos seus, obviamente, não deu para falar de todos nesse tempo, mas foi um espaço de discussão e certamente despertar para as pessoas. e lembrei que economistas gostam muito de, como jornalistas, gostam muito de literatura e de livros. Então, não há melhor espaço do que essa fazenda aqui para sediar uma festa literária. Então, achei muito bacana a ideia da... Pena que não está aqui para ouvir, mas, enfim, foi falado. Eu quero continuar. Falar uma coisa importante. Acho fundamental isso que está acontecendo aqui. Deveria acontecer em todos. Secretarias, administrações, ministérios, etc., etc. Mas tem pelo Brasil... Essas coisas estão acontecendo pelo Brasil afora e você sabe disso e coisa. Uma rápida história, se eu conseguir contar rápido. Eu, um dia, cheguei em Fortaleza e, na porta do avião, a secretária de Cultura disse, olha, Inácio, você veio para a Bienal, mas você topa fazer a Bienal fora da Bienal? Eu falei, o que é isso? Em vez de você ir lá, em um auditório, no meio da Bienal, que era num centro de convenções, eu te pegar e te levar para um bairro ou para uma cidade do interior, você vai, e estou pronto. A maleta já entrou em uma van e eu fui para Ocara, a 80 quilômetros, dentro do sertão cearense. Era um sábado, era a primeira vez que aquele público de Ocara, uma pequena cidade de 20 mil habitantes, ia ver um escritor. 200 pessoas aí, todas nas suas roupinhas de fim de semana, bonitinho, sentado, o centro comunitário, caiado, aquele chão vermelho, lembrou a cozinha da minha infância, que a gente era muito simples, aquele vermelhão. E eu falei, o que é que eu vou falar? E eu comecei a contar histórias, comecei a conversar e contar histórias, e aí parei, depois de uns 40 minutos, eu parei, e falei, se alguém tiver pergunta, uma hora e meia de perguntas. As pessoas mais simples que eu já vi. O Ocara vive de mel, milho e algodão. Na USP, eu vou, ninguém faz nenhuma pergunta. Nenhuma. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. Se eu for na PUC, também todo mundo sabe tudo, sabe mais do que eu, que eu acho bom. E aí, foi uma coisa, aí, quando terminou, estava saindo, veio, vieram duas pretas, disseram, olha, eu tenho 84, eu tenho 85, e nós não sabemos ler, mas a gente gostou muito dessa conversa, e é tão bonito, e saber história, e poder ler história, como é que a gente faz para aprender a ler? Eu peguei a professora, que estava do meu lado, e falei, olha, te entrego as duas. E aí, ela falou, deixa comigo, procure, ela era professora lá. Aí, uma delas falou, mas nós temos uma pergunta, uma, falou assim, como é que o senhor põe as letrinhas no papel? E aí, eu tive que explicar, como é que era o processo da coisa. E a outra falou, a minha pergunta é a seguinte, quando eu planto o meu milho, eu vou na cooperativa e compro a sementinha, aonde que o senhor compra a palavrinha? Era uma coisa assim, eu fiquei emocionado. Nunca mais esqueci disso na vida, nunca mais. E aí, eu expliquei, como é que são as palavras, etc., contei a história do meu pai, aí fiz outra palestra, e elas agradeceram, e uma delas falou, eu vou, posso dar um presente? Me dê um litro de mel. Falei, olha, é a minha abelhinha lá da minha casa que fabrica. o mel mais puro que eu já tomei. Quando voltei a Akira, eu fui à televisão, fazer um programa, e eis que o apresentador disse, o senhor não conhece essas duas mulheres que estão entrando? E eram as duas negras que tinham feito a pergunta. Acho que foram dois anos, três depois. Aí eu falei, você era a coisa, fez essa pergunta, e você me deu um mel e fez essa pergunta. Ela falou, é mesmo? Falei, claro que conheço. E elas falaram assim, e sabemos ler, e estamos lendo. Foi a melhor coisa da nossa vida. Valeu a minha carreira inteira. Valeu a minha carreira inteira. Total. E com isso eu encerro a nossa conversa. Muito obrigada por essas histórias todas. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto